Música Positivamente começando e a minha convidada de hoje é muito especial, vocês pediram muito e eu tenho a honra de ter aqui comigo Bispa Sônia Hernandes, seja muito bem-vinda, primeira bispa do Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo Que responsabilidade é minha aqui hoje Querida, muito alegre de estar aqui com você, Karina, com todos que assistem esse podcast que positivamente é um dos melhores mesmo Que honra, obrigada Os convidados que são os melhores, são eles que nos ensinam todos os dias E eu estou muito feliz de estar aqui com você, de poder compartilhar ainda mais da sua história com tantas pessoas Que às vezes a gente tem uma notícia aqui, outra ali, mas não sabe da profundidade da vivência de cada um E você tem um ministério de tantos anos, já passou por tantas coisas e com certeza é um exemplo para todos nós, exemplo de fé, de perseverança Porque a palavra de Deus fala isso, que devemos perseverar Independente de todos os obstáculos, independente de tudo que nós passarmos, que não é fácil para todos nós, principalmente para quem leva a palavra de Deus adiante, né? A gente leva mais pedradas Verdade Mas a gente se fortalece a cada dia, porque a força vem do Senhor, não é? É isso mesmo, a força vem, a gente sabe a fonte, né? Com certeza É muito bom quando você sabe da fonte, aonde você vai buscar a força Sim, e eu que já acompanho você na TV, acompanho agora ainda mais, né? Que depois de convertida a gente passa a se interessar mais e a ter o mesmo foco, o mesmo olhar Eu quero saber mais, da onde veio o início da tua vida com Jesus, da tua vida com Deus Que às vezes muitas pessoas sabem agora, né? De tudo que foi construído Mas como começou tudo isso? Olha, eu nasci já num lar cristão, né? Meus pais, eles se conheceram num seminário, seminário evangélico presbiteriano Acabaram não seguindo o ministério para serem pastores, mas ali eles se conheceram e casaram Então eu fui educada numa casa assim, né? A minha mãe é descendente de árabes, mas o meu avô, quando veio, ele casou com uma libanesa Então ela é uma mistura de sírios e libaneses Quando ele veio da Síria, o pai dele era professor e era pastor Então ele ia de aldeia em aldeia, ensinando as crianças e também evangelizando Então ele veio da igreja ortodoxa e depois começou a frequentar a igreja presbiteriana Da parte do meu pai, meu avô foi fundador da igreja presbiteriana Tanto no oeste de São Paulo como no oeste do Paraná Então eu nasci num lar assim, evangélico Era só você de filha ou tinha um mais? Não, tenho mais dois irmãos Eu sou a mais velha Então eu nasci num lar cristão Mas eu de pequena, eu já saía para fazer missão, né? Então eu saía com o meu pastor E eu dava aula para criança nas praças Eu ia para Paranavaí, para o Paraná, para Londrina, Paranavaí Fazia um circuito, Ilha do Mutum Já ensinando Já ensinando as crianças Eu sempre amo crianças, sempre gostei Isso com 12, 13 anos de idade, né? 14 também E daí ele saía numa Kombi com algumas pessoas Com outros pastores, com outras meninas E nós meninas cuidávamos das crianças, né? Fazíamos essa missão E então, é Mas a minha verdadeira experiência com Deus mesmo Eu conheci meu marido também na igreja, né? Foi meu primeiro namorado Casei, comecei com 13 anos Casei com 19 Mas a minha verdadeira experiência com Deus Forte foi quando Após esse pastor ter falecido Mudou a direção da igreja Eles não queriam mais jovens Então eles Oraram e falaram Vamos buscar uma igreja que goste de jovens Uma doideira Daquele tempo, né? Que acontecia Daí você se sentiu meio sem apoio, né? Sem nada Porque morreu o pastor Que apoiava Que era que nem um pai espiritual Para mim, né? Aí É como se chegasse na casa O banheiro tivesse virado cozinha Um troço assim, sabe? Cadê minha casa? Perdi minha casa, né? Eu estava grávida Da Fê Já tinha um filhinho Meu marido Trabalhou em uma empresa Que a pessoa Deu um golpe no mercado Usou o nome dele também Então Nós também financeiramente Estávamos Em uma situação muito complicada E começamos a brigar E começamos a brigar também Muito E eu achei que a minha vida Tinha dado errado E eu fiz um plano Para tirar a minha vida E tirar dos meus filhos Porque eu não aguentava Mais acordar de manhã Com esperança Nossa Essa esperança Essa espera Aquela coisa A esperança É uma espera assim De que vai dar certo E só dava errado tudo Sim Aquilo era horrível Era Então Eu tinha esse evangelho Eu falava desse evangelho Eu pregava desse evangelho Mas ele ainda não era meu E eu fiz um plano Para tirar a minha vida E dos meus filhos E naquela época Não tinha Eu não tinha dinheiro Mas aparecia Numas gavetas De um móvel grande Que eu tinha na sala Moedas Então às vezes Era que dava Para pôr gasolina Para o meu marido Recomeçar Uma vida profissional Uma lata de leite Assim Bem E nesse dia Não teve dinheiro Para eu comprar o veneno Que eu Havia planejado Para tirar a vida Dos meus filhos E a minha também Mas apareceu um pastor Um daqueles que ia comigo Que estava morando No Rio de Janeiro E que Deus acordou De madrugada Você não tinha nem vontade De orar nesses dias Assim Não estava Estava se distanciando Eu tinha desistido Eu achava assim Que era injusto Deus dar a vida Para quem não tinha pedido Por que Deus deu a vida Acho que ele tinha Que dar a vida Para quem queria E não para quem ele achava Que tinha que dar a vida São os raciocínios Que começam a entrar Na sua cabeça Que na hora Tem muita lógica Mas é uma lógica Do inferno mesmo Sabe Uma lógica Do demônio E eu achava Que isso era Achava assim Que Deus devia Assim Ok Você dá uma coisa Eu posso aceitar Ou não E se eu não quisesse Se eu quisesse devolver Aquilo Eu acho que Eu achava Que eu deveria E E eu Assim Você estava cansada De lutar já Aquele momento Eu casei com uma pessoa Excelente Mas a minha mãe Queria que eu casasse Com o Sheik de HD Então já foi a maior briga Nada ia ser suficiente Então eu não queria voltar Para minha casa Porque Para meus pais Por orgulho até mesmo Por orgulho até Porque Já foi um perrengue Meu pai Era a favor Minha mãe Era sufoco Casou depois Chamando meu marido De filho Mas Sufoco É Meu pastor Morreu A igreja Não tinha Não existia Quando você tem problema financeiro Você fica transparente Ninguém mais quer te ver Né Enquanto você está super legal Todo mundo na tua casa Fazendo mal farra Mal festa Depois Você fica assim Invisível Né Então Fiquei invisível É Muita gente Torcendo Para que desse errado mesmo Porque Você ocupa um lugar legal Né Aí Quando você cai As pessoas Parece que querem mesmo Que você se arrebente Né E uma maldade humana Né E aí Nesse dia Eu não conseguia orar Eu não conseguia Eu achava que Eu estava muito revoltada Com Deus na realidade Né E muito nova Eu tinha 22 anos Não sabia de nada da vida Muito nova E aí Nesse dia Não teve dinheiro Eu entrei Numa Crise de choro Sozinha Numa casa enorme Com duas crianças Uma recém-nascida Outro pequeno E brigando com o marido Um horror mesmo Um caos Nesse dia apareceu Esse pastor Ele falou Olha eu tive Deus me deu um sonho Eu vim pra cá Uma pessoa Pediu Uma pessoa Me ajudou Com gasolina Com tudo Que Deus abençoe Essa mulher E eu vim Porque Deus Me mandou Te dizer pra você Não fazer nada Contra a tua vida E ninguém sabia E nem contra a vida Dos teus filhos Porque vai piorar Você ainda vai ter Você ainda vai passar Por um tempo de Mas Deus tem um plano Enorme na tua vida E vai te levantar De uma forma Muito grande E pra mulheres E vai fazer uma grande revolução Através da sua vida Aquilo pra mim foi assim Uma coisa tão forte De Deus Que ninguém sabia Deus envia as pessoas certas Em momentos Ninguém sabia Ninguém sabia E então comecei Eu me emociono Porque hoje tem um filho no céu Né Aí um dia eu quis tirar a vida Dos meus filhos Já pensou Né E hoje você queria Gostaria de trazer Queria ter Trazer ele de volta E aí Eu comecei a orar De manhã Meu marido saia pra trabalhar E eu orava de manhã E eu falava assim Deus Eu não sei viver Eu nem sei Que pessoa é Essa que o senhor Tá falando Porque eu não me enxergo assim E eu quero me enxergar Nos teus olhos Eu quero ser essa pessoa Que o senhor tá enxergando Porque a que eu enxergo Eu não quero mais ser A que eu vejo Não tem pra onde ir Não tem pra onde chegar Então eu quero ser essa pessoa E aí Deus me dava palavras na Bíblia Sabe E eu comecei a orar de novo E a ler E aí Eu comecei Tinha uma caixinha em casa Obrigada Chamava caixinha da promessa Ainda existe isso Essa foi a minha experiência Veja bem A gente não pode Generalizar Pra ninguém Porque Deus tem uma experiência Pessoal pra cada um Sim Então de manhã Eu levantava Fazia café pro meu marido Por desaforo Que eu achava assim O grande tem pra dar Você precisa de café Na cama eu levo Se você na cama Vem assim um negócio bem O espírito estava bem ruim mesmo E aí Eu comecei a dar caixinha Antes dele sair pra trabalhar Eu dava Eu falava Tira Tira alguma coisa Que isso vai ser bom pra você E ele tirava E era muito gozado Quando ele estava em casa Eu queria matar ele Quando ele saiu Eu tinha medo de perder Sim Era um negócio muito doido Sim Daí Ele Depois de uns dias Ele falou assim Você sabe que tudo Que eu tiro aqui Dá certo no dia? Tudo que eu estou fazendo aqui Dá certo Tá fazendo sentido Tá fazendo sentido Falei Então vamos procurar uma igreja Pelo menos pra gente levar as crianças Sim E eles aprenderem de Jesus Né? Porque a gente estava tão revoltado com tudo Com a igreja também, né? E o fato de você ter tido Essa pessoa, né? Que te deu esse alerta Essa mensagem de Deus E ter te aproximado Isso foi acalmando o seu coração Acalmou Porque Sabe? Às vezes é um homem Não é igreja Igreja é composta de homens que falham também Não são deuses Claro Então a gente começou a procurar uma igreja E eu comecei a desenvolver o jejum Porque era em jejum Que eu orava E eu comecei a desenvolver o jejum Como você fazia? Tinha um período, os horários? Era de alguma coisa? Eu ficava sem comer Meio dia De manhã até o meio dia Eu acordava muito cedo Eu acordava muito cedo Porque tinha filho pequenininho Que acordava seis Cinco da manhã Seis da manhã Pra mamar, né? Então a feira Pequenininho Então eu ficava A hora que ele saia Eu em jejum Eu orava Buscava a Deus E comecei a ler a palavra de novo Eu já li muitas vezes a Bíblia Aprendi a ler a Bíblia A ler E comecei a estudar a palavra de Deus Depois Com o tempo Deus abriu a nossa casa Pra Pro renascer em Cristo A gente Começou A igreja Começou na nossa casa Vocês convidavam pessoas Que vocês já conheciam? Como que foi esse início? Como a gente também saiu Ficou perdido Sim Tinha um casal Que ficou perdido também E tinha Tido o seu encontro com Jesus Através de nós E eles nos procuraram Falaram Olha, a gente não acha igreja Vocês não querem dar um estudo pra gente? Nós falamos Olha Ok Tudo bem Desde que a gente não fale mal de ninguém A gente sempre teve muito temor De falar com outras pessoas Que tem uma unção de Deus, né? Cada um vai prestar conta com Deus Cada liderança Cada Enfim E aí A gente começou Falando Tá bom Então a gente convidou eles pra jantar Em casa E eles estavam Não, vocês têm que falar O Marco falou Olha, nós não temos nada a falar Mas É Ok Vamos vim Vamos se reunir Vamos se reunir Aí a gente Leu a Bíblia Tivemos um momento de oração Foi uma coisa muito boa Aí ele só O seu esposo nessa época Ele já estava Interessado Ou ele ficava mais Ele era um grande executivo Ele foi um grande executivo Da Xerox Do Brasil E depois Ele trouxe tecnologia Pra Itaúsa Pro grupo Itaúsa Dirigindo John Ventures E toda essa coisa Então nós tínhamos uma vida Muito... Eu tinha uma boutique fechada Eu sou nutricionista Mas acabei indo pro ramo de moda Então tinha uma boutique fechada Também muito bem sucedida Na Vila Nova Conceição Então nossa vida equilibrada Né? A gente estava já Melhor no casamento Já tínhamos Passado aquele ponto crítico Sim Estávamos bem Nosso casamento bem Tínhamos... Estávamos numa outra igreja Ocupando um lugar de liderança Mas também esse pastor Pirou Então a gente estava num momento Que a gente não estava com igreja Sim E... Mas... Tinha outras funções Paralelas Não é que isso já era O ministério Nós vamos... Não Mas estávamos muito bem Descíamos pra praia Que minha mãe morava na praia Ela levava as crianças na igreja E a gente estava bem Né? Aí eles começaram Aí na outra semana Eles falaram Olha, será que dá pra trazer minha mãe? Que ela também está precisando Falei, ok Então traz sua mãe Sim Aí veio a mãe e o irmão também Aumentando Né? Daí na outra semana Olha, fulano de tal ficou sabendo A gente pode trazer também? Ah, tá bom Então traz ele também, né? Aí já não fazia mais janta Eu já estava um lanchinho só Porque começou a... Juntou umas 20 Ia virar um banquete É, virou umas 20 pessoas em casa assim O que foi acontecendo? Sim Sim Foi acontecendo A gente não procurou Aí quando teve Estava umas 20 assim Nós procuramos um pastor Da Assembleia de Deus Um missionário Olha, pastor Nós estamos com um grupo Grande É Venha ministrar a ceia Para a gente, né? Se eu... Porque meu marido Era pastor de jovens Na época Ah, ele já era Então ele tinha... É, era pastor de jovens Mas a gente pensava nisso Nossa, uma franca carreira Nossa, super bem Não era a nossa... O foco, né? Não, não era... Trabalhar na igreja, ok Evangelizar, fazer os trabalhos Ok Mas não assumir nada, né? Daí esse pastor veio Meu marido teve um sonho Para que pusesse o nome do grupo de Renascer Que eram para as pessoas machucadas de dentro da igreja Sim E as que estavam machucadas de fora também Então a gente fala assim Que quem está muito certinho O que aconteceu na Davi Está de passagem na Renascer Nós somos machucadinhos, entendeu? Os machucados Porque ninguém quer É tudo nosso Pode vir que é tudo nosso E aí, então A gente fez o estatuto da igreja E colocou Quando estava a igreja Feito o estatuto Tudo direitinho Como que funciona Para se começar Agora você falou de estatuto Eu, por exemplo Na minha ignorância Que eu não sabia que tinha que ter um estatuto Como... Como nós viemos de uma igreja organizada É, porque hoje em dia a gente vê Qualquer um abrindo igreja E eu não entendo Qualquer pessoa pode abrir? Assim, qualquer... Como que funciona? Olha, qualquer pessoa pode falar de Jesus Ter uma igreja Eu acho que a pessoa precisa ter um pouco mais de responsabilidade Então, mas existem regras assim, né? Para ser igreja ela precisa ter um estatuto Ter um conselho Ter um endereço Enfim, para que seja uma igreja E nós, de acordo com esse sonho Com aquilo que Deus deu Nós entendemos que era uma igreja Que Deus queria Sim E deu um nome Deu tudo Então a gente procurou fazer Dentro daquilo que nós somos ensinados Em seminário Em tudo E estabelecer O reino de Deus na terra Estabelecer Esse lugar que Deus desejou E quando estava tudo estabelecido Esse pastor começou a ter dificuldades Porque nós sempre Nós sempre amamos ganhar vidas para Jesus E a gente começou evangelizando drogados Viciados Que era nosso Então, via as pessoas mais malucas para dentro da igreja, né? A gente saia para fazer evangelismo na rua Então E já tinha uma sede Não, não tinha Aí a gente foi para um salão De uma pizzaria chamada Livorno Porque não cabia mais na igreja Ah, nem é desse nome Livorno Não sei se existe até hoje Não existe Acho que não existe mais Mas era na Vila Mariana Era um castelinho Sabe? E tinha um em Moema também Hoje A filha do dono é da igreja Tem quantos anos isso? Tem 38 anos Então E o local ficou ali até quanto? Ah, não Nós ficamos no Livorno Até a igreja completar um ano e meio Dois anos Porque daí Prosperou também a pizzaria E eles precisaram de ocupar as nossas salas A pizzaria manteve então por mais tempo Mais tempo Muito tempo Ficou muito tempo Era famosa essa pizzaria Olha que coisa A dona O filho dos donos da pizzaria Hoje ela é da igreja E a filha dela casou com o meu filho Que legal Meu filho mais novo Terminou em pizza Literalmente Terminou em pizza Não fala uma brincadeira Mas Não, mas terminou em pizza Olha que loucura isso, né? Os caminhos de Deus Você vê como é A neta do dono da época Vem casar com o meu filho mais novo Que é um do coração Que veio 11 anos depois da filha O Gabriel E aí a gente foi pra lá Ficou pouco tempo Daí nós fomos pra igreja árabe Nós alugávamos a igreja árabe Cresceu Nós reformamos a igreja árabe Duas vezes E aí Conforme você vê Realmente ganhando vidas Aquilo empolga, né? Porque você sabe O que você está construindo ali, né? E aí esse pastor da Assembleia de Deus Fala assim Olha Eu não sou o pastor dessa igreja Essa igreja tem um pastor E as ovelhas conhecem o pastor E você é o pastor E eu vou pra Eu lembro até hoje o nome Eu vou pra Kishiramobi Fazer uma missão Eu falei Ai, caramba Foi uma crise primeiro pra mim Porque eu nunca me enxerguei Mulher de pastor Naquela época Eu ia ser mulher de pastor E uma praga Era a mesma coisa Porque você não tinha nome Você era mulher de pastor Filho de pastor Também não tinha nome Era filho de pastor E aí Mas aí Meu marido falou Bom, você não vai ser mulher de pastor Você vai ver mulher de quem Que você vai ser Porque eu sou Eu sou pastor Quando você casou comigo Você já sabia que eu era pastor Não era de tempo integral Mas eu era E aí Deus foi trabalhando no meu coração E foi crescendo E hoje é a renascer em Cristo E pra você se tornar a bispa Como que foi? O parto Pra ser a primeira bispa do Brasil Pra quem não queria nem ser esposa do pastor Se tornou a bispa Foi o parto O parto Quando nós fomos pra igreja árabe Aí Estevam, né? Meu marido Hoje é apóstolo Ele falou Olha Se eu sou pastor Você também é Então você vai sentar aqui na frente Eu falei Como assim? Nunca nenhuma mulher Tinha sentado em altar Isso era coisa de doido, né? Sim, tinha muitas regras Muitas regras Aí eu falei Como assim? Ele falou Não Nós somos dois numa só carne Eu sou pastor Você também vai ser Você senta aí Eu sentava Não sabia o que fazer E eu ficava orando por ele Há 38 anos atrás Não existia alguém falar Eu te amo pro marido Em público Não existia Mulher orando pelo marido A mulher tinha que ficar mais Não Assim A mulher do pastor Se ela sentasse na frente É que queria aparecer Sentava atrás Queria dar de coitada Se vestia bem É porque estava roubando Se vestia mal É porque queria dar de simplória Então é Olha Caca Mas ainda tem muita coisa Tem muito julgamento Hoje em dia também, né? Tem Um pouco menos Mas Ainda tem Tem muito julgamento Tem Tem E vai continuar tendo Eu enfrentei muita coisa Porque eu Trabalhei com moda A vida inteira Minha mãe tinha Confecção e loja Meu avô tinha Então Eu tive botique fechada E botique fechada A vitrina é você É Aquilo que você põe É que a pessoa Cansei de tirar a roupa E a pessoa Quero isso aqui Que você está vestindo Ok Leva Aliás Estava Estava encalhado A gente vestia Para vender Então Imagina Imagina uma pessoa Maquiada De brinco De anel De 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 tudo Ainda que eu sou Descendente de árabe Tudo brilha comigo Imagina isso Eu não sou sua primeira Eu sou a primeira E eu cheguei Para Deus Falei Senhor Será que você Cara Eu lembro Quando ele falou isso No espelho Olha a minha situação Como é que eu estou Tinha eu chegado A boutique Tinha uma marca De sapatos Que eu chamava Kizarina Eu lembro Eu salto 15 Eu lembro Eu trabalhava Sábado 15 Kizarina Olha a situação Aí o Espírito Santo Falou assim comigo Eu estou Chamando você Para mudar Eu estou Chamando você Para me servir Eu tenho Uma multidão Que precisa de você Assim O que tiver Que mudar Você não vai sentir Sim O que você percebeu Que foi tendo Que mudar Na forma de vestir Alguma coisa Passou a te incomodar A mudar E além disso Interiormente Hábitos Ou jeito de falar Ou forma de Nas atitudes mesmo Que o Espírito Santo Foi te mudando Nesse início Principalmente Porque eu acho Que o início É mais forte Para a gente Pelo menos para mim Da minha conversão Foi muito radical Porque eu vinha De hábitos do mundo Você já veio De uma família cristã Mas eu não Então para mim Foi um choque Muito grande Quando eu me dei conta De qual era a vontade De Deus E o Espírito Santo Foi me sinalizando Não era só porque Eu lia Como um simples livro Então eu fui mudando E venho constantemente Mudando Você precisou mudar bastante Aí fui Fui mudando Teve roupa Que você precisa de Muitas Muitas roupas Que eu olho hoje em dia E falo Isso aqui era uma saia Parece um top Como eu usava isso E me sentia à vontade Eu falo Gente eu botava Isso aqui me sentia à vontade Hoje em dia Se eu estou com um decote Um pouquinho aqui Eu já não Eu não me sinto bem Não é uma questão de pode Não pode né É uma questão de pode Não pode É uma questão realmente De não me sentir bem Tem muita coisa Que foi tudo para doação De coisas que eu tirei E forma Coisas que eu falava Que hoje em dia Que eu já não falo mais Que eu já sei Que vai atrair coisa Coisa ruim Você tem um entendimento espiritual É Sim Coisas que eu achava Que eram banais Mas eram coisas supersticiosas Que eu falo Pô Não preciso Depender de amuletos De coisa Não preciso Então a gente passa A ter uma visão Um outro entendimento espiritual Para quem vê de fora Acha tudo um radicalismo Mas para mim Faz todo sentido Então Para você ter visto Ou para você Como foi mais orgânico Por ter vindo Da sua própria família Foi mais tranquila essa parte Então para mim não teve Isso Né Porque Eu já não me vestia Dessa forma Sim Eu acho que Eu me vestia De uma forma Mais exuberante Talvez Mas eu também não acho Que eu me vista Muito normal Eu acho que eu continuei Um pouco over Eu estava até rindo Porque como sou a primeira bispa Eu não tinha modelo Entendeu? Eu não tinha modelo Para seguir Sim Não tinha alguém Para me espelhar Não tinha ninguém Sim Na televisão Foi a primeira a aparecer Como esposa de pastor Aí veio a valnice Mas a valnice É um estereótipo Totalmente diferente Sim Né O meu estereótipo Eu falo como mãe Eu falo como esposa Eu falo como mestre também Eu falo como Então Eu abranjo Um outro lado feminino Eu abranjo o lado feminino Né De uma forma completa Porque eu tenho Todas essas funções Então assim É Eu não Como eu não tinha ninguém Para copiar Eu podia ser eu mesma E como o Espírito Santo Falou que precisava de mim Daquele jeito Estava ok para mim Não tinha nada Que feria Né Nada que ferisse Assim É E E assim Sei lá É Mas é muito gozado Porque as pessoas Me convidam Já aconteceu várias vezes Perdi a conta As pessoas Me convidarem Para pregar Aí eu chego na igreja Elas são vestidas de longo Sabe Porque acho que É Ficaram com aquela coisa Dos CDs Que eu gravo Que eu estou sempre de longo Agora já nem tem mais CD Para gravar Agora é EP Que a gente lança Né E está todo mundo Muito básico Né Então Eu acho gozado Ah não Ou então Que vem para a igreja Fala assim Ai não Vou encontrar com a bispa Sônia Com a bispa Deixa eu me arrumar Deixa eu ver que roupa Que é o vovô Eu acho gozado Né Mas eu não tive Tanto O que Mudou Na minha vida Mesmo É que chegou uma hora Que eu não conseguia mais Estar na minha boutique Por que você acha Porque não conseguia conciliar O tempo Ou já não estava mais A vontade Eu tinha essa boutique Em sociedade com a minha tia Né E as pessoas chegavam Eu começava a orar Pelas pessoas Falar Do amor de Deus Para elas Eu não queria mais vender Sim Eu não Sabe Perdeu a graça Para mim era tão bom Deixar a pessoa bonita Sabe Eu me realizava tanto Alguém chegar e falar assim Olha Quero uma roupa Ou preciso viajar Ou não sei o que Quantas clientes Que eu fazia mala Para elas Né Viajar E tudo Deixava tudo etiquetado Já não Para mim já não Não fazia muito sentido Não Eu perdi 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 aquele punch Sabe De Eu queria falar do amor de Deus Para elas Eu queria falar de Jesus Eu queria falar para elas Que elas estavam infelizes Mas Não era só porque elas não estavam Se sentindo bonitas Elas estavam de luz De Deus dentro delas Sabe Então acabou Eu não conseguindo mais Então Eu não consegui mais É Ficar É Porque parecia que aquilo Só era superficial Era muito Que eu tinha mais Para dar para elas Dentro daquilo que elas queriam Sim Eu tinha mais do que uma roupa Uhum Sabe Mais do que É Eu queria dar a Bíblia para elas Eu queria ir na casa delas orar Eu queria falar para elas Que Jesus mudava a história Que podia mudar o casamento delas Muitas delas Assim Já estavam na faixa dos 40 50 Que os filhos casam Os maridos começam uma amante Que elas não Sabe Perde o pé Não tem mais assunto Do filho Então Elas se sentiam perdidas Vazias Feias Velhas Elas procuravam muito em roupa Né As vezes acumulavam um tanto enorme de roupa Mas na outra semana elas estavam em busca de mais outro tanto enorme Sabe Eu acho que eu entendo isso Eu acho que eu entendo isso O que a gente está falando da vaidade Da roupa Que quando a gente busca só isso Realmente é porque a gente tenta suprir um lado emocional Que não está sendo suprido por Deus Por Jesus Né Então Fica insaciável Fica insaciável E é isso que eu entendo quando a palavra Diz para que a gente Não busque pela vaidade Para que a gente Não se preocupe, né Com a nossa forma de vestir E tal Mas depois que A gente Compreende E não coloca nisso A tua força A tua força Não coloca nisso ali A tua autoestima Não depende daquilo Tanto da tua aparência Daí aquilo Se torna um prazer Não algo insubstituível Sim Né Então Hoje É legal Você pôr uma roupa Mas assim Quando a pessoa está nessa Sensaciedade Parece que a roupa Só é legal Quando ela é nova E você está estreando Se torna Se torna um vício Né É Passou de usar uma vez A pessoa já não quer mais aquela roupa Ela quer uma outra nova Para estrear Eu sei Porque eu já me senti assim E eu já me percebi assim Em momentos atrás De Algo Que estava me entristecendo No meu relacionamento Ou Na minha vida mesmo E Deu ir para o shopping E fala Não Hoje Já vou pegar E vou comprar Tudo que eu quiser Não vou me preocupar Nem quanto custa E eu percebi Que eu estava jogando Uma ansiedade Uma ansiedade Da minha autoestima Naquilo Outros comem Tem gente que come Quem vive de dieta Então não come Então joga para o outro lado E hoje em dia Certo Sem maquiagem Sem se preocupar com roupa Eu vou estar feliz Então eu entendo que Talvez para você seja assim também Que você não coloca nisso Na tua roupa E quem vê de fora Às vezes pode estar julgando Isso daí é carência De alguma coisa E não é Sabe o que eu acho Hoje para mim Eu aprendi a me amar Também aprendi a me respeitar Que foi um processo posterior A me respeitar A me amar E a me assumir A Bispa Sônia É Bispa Sônia Com um delineador Eu tinha um maquiador Que falou que eu me maquiava Antes de Cleófra Então eu sou assim Não é Quando eu não tenho nada Para fazer E que eu estou relaxada Eu passo Delineador No lápis Eu me enxergo desse jeito Eu sou desse jeito Eu gosto Isso aqui sou eu Sabe? Isso aqui sou eu Eu não estou Suprindo carência Nem suprindo necessidade E nem nada Eu só estou sendo eu E Mas eu posso Eu pus esse vestido Esse macacão ontem Hoje eu pus ele de novo Porque tem referência Com o livro Que eu estou lançando E ok Eu não tenho essa necessidade Que a pessoa tem De estar sempre Com uma coisa Nova Não existe isso Do consumismo Em si Não Agora parece que Deus Gosto que eu me arrume bem Porque tem tanta gente Me patrocinando E vai receber Mas não é Karina Que chega um monte de coisa Também para você Que você pode Estar divulgando Pode estar usando Pode estar devolvendo Fica com aquilo que você quer E ok Dá para outras pessoas Então Mas não é mais isso E aí Para mim foi o chamado Dessa forma E ser uma primeira bispa Depois Porque bispa Quer dizer Ser pastora De pastores Eu acho que uma Das minhas funções Dentro da igreja Ser mestre É ensinar E Então Quando meu marido Também Dirigido pelo Espírito Santo Restaurou Os cinco ministérios Da igreja Que tem Efésios Que é apóstolo Profeta Pastor Evangelista E mestre Aí ele falou assim Não Agora você vai ser bispa Porque você tem Formado pastores E Então ele Colocou a unção Sobre a minha vida E eu sou a primeira bispa Do Brasil E uma das primeiras Do mundo Porque Não existia E mesmo aquelas Que eram Elas não tinham Função Eclesiástica Como eu Sempre tive Comecei Sempre tive De ministrar Palavra De tudo De louvor Eu sou uma ministra De louvor Também Então como que começou A parte musical Também Foi maravilhosa Eu estudei Canto Regência Coral Piano Mas eu sei tocar Campainha O que eu sei Tocar melhor Na minha vida É campainha Mas Eu tenho Toda essa E aí Começou a igreja Não tinha louvor Então a pessoa mais De música Era eu Aí Eu comecei Veio um Um pessoal Que sabia tocar Mas sabia tocar Só em dom maior E a gente ficou Assim alguns meses Cantando três músicas só Deus está aqui É o que está sentado No trono E aleluia Porque era tudo dom maior O cara não sabia tocar Mais nada além disso O pessoal fixou bem Essa Não ficou Porque ficou Mas sim Foi muito forte Muito poderoso Daí Eu fiz um coral E eu orava E Deus me dava Abertura de vozes Fez tanto sucesso O coral Como assim Abertura de vozes Tem abertura de vozes Em soprano Contra alto Tenor Baixo E Deus me dava Outras aberturas de vozes Fez tanto sucesso O Tom Zé veio Eu acabei indo Cantar com esse coral Em vários lugares Porque a abertura de vozes Era muito diferente Aí Um dia Eu estava em casa E nessa Tinha um doze Que moravam na minha casa O primeiro centro de recuperação Foi na minha casa Na sua casa Na minha casa Como foi isso? Eu tinha uma edícula Assim Atrás de casa Ficavam os homens Na edícula E as mulheres Ficavam no quarto Da minha filha E do meu filho Junto comigo E o meu filho E minha filha Dormiam conosco No meu quarto No chão E quem indicava Essas pessoas Para você? Ia aparecendo Você não tinha receio? Minha mãe teve Ficou três anos Sem falar comigo Mas Hoje em dia Não sei se Naquela época Mas é perigoso Você colocar para dentro De casa pessoas Não aconselho ninguém Agora não é mais tempo De fazer isso Mas O primeiro foi Meu marido Era gerente de marketing Da Xerox E ele conheceu Um moço Chamado Simeon Que Cantava Tocava Não sei o que E ele contratou Um show Da Elie Campelo E ela não pôde ir E teve que sair Correndo Achou esse daí Ele falou De Jesus Fez o show Ok Todo mundo bêbado Só estava meu marido E ele mais sóbrios Que ele estava Meio chapado E aí Ele falou de Jesus Para ele Para Simeon E Simeon Aceitou Jesus Começou a ir na igreja Levou a namorada dele Na época Era a Virginia Novick Olha E daí Depois de um tempo Puseram o Simeon Para fora da casa dele Ficou andando na rua A Virginia ligou Para Estevam Estevam foi pegar Não tinha lugar Para ele morar Vem morar em casa A Virginia morou Um tempo em casa também Aí nós começamos Evangelismo Aí apareceu Um outro Que também não tinha Lugar para morar Aí apareceu Um outro Nossa Eu sei que deu 12 Em casa Como era Essa convivência Todos recuperados Olha É um reality show É É o que a gente vê Na TV quase É O Macu A Cláudia Trabalha até hoje Conosco Eles tocavam com Tom Zema Com a Cláudia Muito doido Porque tem ainda mais Que eram Tinha dependentes Muito doido Crise de abstinência E como tinha Esse acompanhamento O acompanhamento A gente orava Fazia eles jejuarem Eu cuidava deles Durante o dia Depois eu parei de trabalhar Quando começou a vir mais gente Para casa Primeiro era o Simeon Ainda trabalhava Daí parei de trabalhar Então eu cuidava deles Durante o dia Meu marido chegava de noite Às vezes ficava ministrando A noite inteira Para eles E tomavam banho Direto trabalhar E ainda cuidando dos filhos Dos filhos De tudo Mas olha Todos recuperados Todos recuperados Um Que veio O Valdirzão Hoje ele já está no céu Ele morreu de um acidente de carro Mas ele era traficante Já tinha puxado cadeia Todas essas coisas Ele veio para casa Com uma Sabe aquela 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 Tornozeleira? Não Que negócio de De ferro Sei De cirurgia De cirurgia Porque não Tanta droga Que não cicatrizava Os ossos dele E Deus fez um milagre Curou A perna dele Curou Primeiro cicatrizou E depois Com uma mais curta Que a outra Igualou Eram muitos milagres Ali Eles viam O Macuco A Cláudia Davam droga Para o filhinho dele Já com dois anos de idade Ai gente Porque não tinha o que comer Né Eles Aí o Simeon Trouxe eles para tocar Na nossa banda Né Que a nossa banda Era o Simeon E eu Né Professor E você e Simeon É Aí Ele trouxe É Chegou no Natal Eles não tinham para onde ir Nós convidamos para ficar em casa E em casa eles ficaram quatro anos Hum E E aí começou Esse trabalho de evangelismo De sair na rua Aí Vieram mais pessoas Veio o Mingo Que hoje também está no céu Que era dos Incríveis Cantavam nos Incríveis A filha Uma das filhas Ele estudava No 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 objetivo Tinha aquele Concurso do objetivo Do Fico Sabe O Festival do Fico Aí já tinha uma banda Formada 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 desses doidos Que moravam em casa Né E o nome Ficou Ficou Bates Barnet Marido que Deus Sabe o nome Então as letras eram dele Do meu marido E a música eles faziam Então tinham músicas incríveis Extra, 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 extra O mundo acabará amanhã de manhã E outras A gente tinha jabuticaba E aí nasceu um louvor Dessa jabuticaba Jabuticaba Doce mel de Deus Se deu feio Jabuticaba Então foi uma revolução Eles ganharam o Fico E aí foi uma revolução A gente fez o primeiro Grande show de evangelismo Fomos a primeira igreja A trazer o rock Para a igreja Foi? É Porque o meu marido Era roqueiro Então Foi Nossa Meu Deus do céu Disso Aí saímos da igreja árabe Deus nos deu um prédio Na Lins de Vasconcelos O pessoal recebeu bem O rock Quando chegou Nada bem Tudo mal Todo mundo achava estranho Todo mundo achava Que a gente era do diabo Entendeu? É Mas sabe É Vidas transformadas Salvas Libertos Curados Mudando de vida Radicalmente Radicalmente mesmo Então Pelos frutos Conheceremos É Né? Aí Deus nos deu A Lins de Vasconcelos A história é muito longa A gente precisa escrever um livro Ah, mas conta! A história é muito longa Eu já tô aqui num tricô Assim Chama pipoca Tô aqui, ó A história é longa Olha Depois da igreja árabe A gente Reformou a igreja Foi uma O pastor da igreja árabe Ele viajou Quando ele viajou A gente falou Bom, vamos aumentar a igreja Né? Porque tinha um terreno pra trás Primeiro dia que a gente entrou Na igreja árabe Pra você ter uma ideia Estava tão abandonada Ela é em cima do metrô Tinha rachaduras A gente acendeu a luz de noite Que só tinha um culto de manhã A gente acendeu a luz de noite Ser um morcego De trás de um painel Foi um Huawei, né? Bom, daí Cresceu bastante Por causa desse evangelismo Que a banda foi se formando E tudo Virou assunto também? A banda de Itaia Rock Nossa, saiu tudo quanto é jornal Saiu tudo quanto é jornal Tudo quanto é mídia Eu fui pro Jô Soares Hoje que partiu, né? Eu estive no Jô Soares Tudo quanto é programa Foi uma loucura Foi uma loucura Foi ousada, né? Foi O ousadia que muitas vezes a gente precisa Nós trouxemos o gospel pro Brasil Então, hoje Tudo que você vê de gospel Começou com a gente Não existia essa palavra gospel Aí Ficou pequeno A gente Quando o pastor voltou De Estados Unidos A igreja estava 35 metros maior Ele quase teve um infarto Do coração Porque Não tinha visto ainda O que você estava fazendo Porque não tinha, né? Mas aí Cresceu também E Deus abriu uma porta Sobrenatural Na linha de Vasconcelos Que foi Uma pessoa Num final de culto da gente Chegou E a gente achou até que era anjo Por muito tempo Depois que ele reapareceu Terminou o culto Lá na igreja árabe Ele veio e falou assim Olha O senhor está me falando Que vai dar um prédio pra vocês Que tem um ponto de De ônibus na frente Vai ser muito grande Nisso a gente estava fazendo Quase que quatro anos De igreja Quando a gente E minha mãe Mandou fazer um terno E a gente procurando Porque Como a nossa banda Ensaiava de domingo De tarde E os pastores Moravam Árabes Moravam em Campinas Eles queriam dormir Domingo de tarde Imagina uma banda de rock Ensaiando Sim Então eles queriam Que a gente saísse de lá De qualquer jeito Era um perrengue Era uma briga Ai meu Deus do céu E a gente orando também Pra Deus abrir um lugar Aí nesse dia Que a gente foi pegar O terno do meu marido E a gente procurando Esse lugar Ver se a pessoa Trouxe essa palavra Buscando em todo Ponto de ônibus Assim Tudo que eu tera Ponto de ônibus A gente vê Aí quando a gente Dá a volta Assim Vai pegar No costureiro lá Que minha mãe tinha feito Que eu olho assim Vende-se Era um antigo Cinema Cinema Riviera Enorme Imenso Nós entramos lá Estava eu Meu marido E o filhinho Desse casal Que eu falei Que eles davam droga Tudo Uma racha A gente entrou lá Era uma coisa enorme Tinha sido um cinema Imenso Depois ficou Uma concessionária De carro Com oficina E estava Tudo destruído Abandonado Destruído Só que o valor Era Muito alto Ou muito baixo Muito alto Era um milhão De dólares Quando o dólar Era quase que Trezentos Para um Nosso dinheiro Era quase Trezentos Dinheiros Para um dólar Era assim Existiu isso? Antes do real Antes do real Muito antes Muito antes Era um negócio assim Absurdo Fora de Fora de De cogitação Mas vocês sentiram Que era lá Mesmo sabendo Desse valor É aqui Mas e agora? A gente orou E nós não nos sentimos Como gafanhotas E a gente começou A orar Nesse processo Teve um dia Reunimos a igreja De igreja A igreja Era tudo Um bando de doido O nosso dízimo Meu e do meu marido Que bancava igreja A gente dava Muitas vezes Dinheiro Para as pessoas Voltarem A gente Olha Juntando tudo Não dava o dízimo Do dízimo A gente dando Um apartamento Um outro Deu um carro A gente tem ainda O filme disso Um deu uma Uma bomba de piscina Olha a situação Do que a gente A juntou Aí Nesse processo Um dia Meu marido Voltando do trabalho Ele ouviu uma voz E falou Joga teu carro Se mata Porque assim Você não vai passar Essa vergonha Porque a gente Levava as pessoas Lá No prédio E Aconteceu um negócio Quando as pessoas Entravam naquele prédio As pessoas que acreditavam Saíam As que não acreditavam A pulga Fazia assim Uma bota preta De tanta pulga Jura Era uma loucura Quem quer acreditar Acredita Mas eu vivi Minha história E eu vi E aí Meu marido Teve um sonho Meu marido Não se jogou Mas foi uma guerra Foram nove meses Que a gente falava Vamos comprar Vinha um Não tinha nem como Não tinha nem como Aí ele sonhou Com um homem Que ia comprar Nesse inteirinho Veio uma Uma peça De teatro Cristã Chamava Abba Um chileno Que era O diretor Nenhuma igreja Queria teatro Teatro Era do inferno Também Então Assim Tudo que era bom Era do inferno Não tinha nada De bom de Deus Aí Nós abraçamos Essa peça Meu marido Já nessa época Trabalhava na Itaúsa No grupo Itaúsa E um funcionário dele Falou Eu conheço O empresário Tudo Você não quer falar Dessa peça Estavam procurando Patrocinador Quando ele chega No empresário É o homem do sonho Ele reconheceu Na hora Reconheceu na hora Aí ele falou E aí irmão Você vai falar De uma peça Ele falou É realmente Vai falar de uma peça Mas Eu não vou falar Dessa peça Porque você é O homem do meu sonho Que Deus falou Que você vai comprar Um lugar Para essa igreja Eu Estava no almoço Diz que ele parou Assim Falou É Bom Se for de Deus Quanto que é Baratinho É coisa básica Coisa básica Mas Ele respirou Falou Olha Meu marido Tinha contado tudo Dos doze Que moravam em casa O trabalho Que a gente faz Falou assim Olha Eu vou ver Se for de Deus Deus vai me dar Esse dinheiro Eu não tenho Deus vai me dar Esse dinheiro Aí marcou Para ir lá E o medo O homem alérgico Que as pulgas Tacassem Você Botava a pessoa lá Já olhava Para a canela Já olhava Vai tacar A pulga Aí foram só homens Os homens Ficaram orando Em casa A gente morava pertinho Ali da linha Ficaram orando Em casa Meu Deus Tem misericórdia Um homem Trouxe A pulga Não atacou Ele virou Para o Estevam E falou assim Olha Eu estou indo Para a Europa Para fechar um negócio Se fechar Se Deus me abençoar E eu fechar Eu vou comprar Eu lembro bem E ele falou Eu volto dia doze de junho Eu lembro que Associei com o dia dos namorados Ele falou assim Amém Tá bom A gente orou E chejuou Todos aqueles dias A gente orava Todos os dias E meus filhos Estudavam no ângulo latino Que agora é Pueridomos E eu subia E rodeava Ali sete vezes Orando Como tinha o ponto de ônibus Tinha gente que já me dava Tchauzinho Que eu fazia isso todo dia As muralhas de Jericó Você estava Pra cá Pra quem não sabe Que é isso É uma arma espiritual Que a gente rodeia Sete vezes Orando Bom ok Aí ele chegou Ele chegou de viagem Falou Irmão Olha Cheguei Deus me prosperou Abençoou demais É Eu Vou pôr os meus advogados Pra Tratar com Os proprietários Eram quatro médicos Os proprietários Que tinham aquilo ali Como investimento Então pra eles Não interessava Negociar nada Eles queriam o valor E pronto E pronto Aí vai que vai Que vai Chegou no final De junho Julho Assim Ele virou Ligou Falou assim Acho que não vai dar Eu Tá muito difícil Isso Eu tô saindo De férias Eu acho que Irmão Não vai dar E ele saiu de férias A gente continuou a orar Deus acordou Esse homem Onze dias Todos os dias Ele sonhava Compre esse lugar Pra mim Compre esse lugar Pra mim Chegou no décimo Primeiro dia Ele ligou Pra este ano Falou assim Olha irmão Fala pra essa igreja Parar de orar Que nem foi a última coisa Que eu fiz Na minha vida Eu vou Comprar esse lugar Mas eu preciso dormir Exatamente 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 Mas eu preciso dormir Exatamente isso Mas eu preciso dormir Aí Ele foi 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 Num dia em outubro Ele chamou meu marido lá E falou assim Mãe Você crê em milagre? Eu crê Falei Então Tá aqui A chave Esse imóvel E ele nos deu Por um período De 20 anos A esposa dele Não era cristã E a única coisa Que ele falou Olha Ora Pela minha esposa Nós entramos lá Começamos no saguão Depois subimos pra galeria Depois abrimos o salão Porque teve uma reforma Tudo ali Reforma Que a gente Também Foi Não tinha Não tinha E foi E foi E a esposa dele A primeira vez que nós fomos pra Israel A esposa dele foi conosco E se batizou Olha só Até hoje ela tá conosco E é uma história de milagres Nossa É uma história de milagres Você vê E hoje Falando assim Parece que Ah Foi de junho Há Quatro meses Foi de junho A outubro Né Então É Mas só que foram nove meses Até ele aparecer Então É Esse período de espera Nossa Eu acho que é o que mais angustia Né Quando a gente tem uma promessa de Deus E só ele tinha tido o sonho Quer dizer Ninguém sabia Só ele Como que não dava nem pra ajudar Procurar Sim Sim E ninguém da igreja Sabe É Entendia 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 Tinha até uma pessoa Que depois nós apelidamos Ele de sinal de Deus Porque tudo que a gente ia fazer na igreja Ele falava Ai não vai dar certo Ai Então Nós somos a primeira igreja A pintar as paredes de preto Pelo amor de Deus Uma igreja de preto Onde já se viu Fomos a primeira igreja A colocar luz Vai por luz O que que todo mundo vai falar Não sei o que lá Então A gente falava assim em casa Bom Vamos fazer isso E vamos falar pro sinal de Deus Se ele falar que é não É de Deus Porque já é roubou É de Deus É de Deus Então Nós enfrentamos Todo tipo de preconceito Todo tipo de De palavras contrárias De julgamentos Né De Nossa Eu É que meu marido Sempre foi Me protegeu muito Eu não sabia A gente sempre trabalhou demais Demais Porque daí veio a rádio Que foi outra história Incrível Apareceu alguém lá Que falou Que tinha Meu marido sempre trabalhou Com mídia Né Marketing E Falou Ah tem um horário Pra alugar numa rádio Chamava rádio imprensa Um quilo e meio Acho que a antena Com um quilo e meio Concorrendo com Com tudo Não pegava nada Vocês não querem ter um Um horário lá Ah queremos tudo Aí a gente fez uma fitinha Cassete na época E levou lá Pra dona Ah negocia 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 Um pool de empresários Entrou pra gente negociar Só uma hora e meia E já tinha algum outro Programa assim Ninguém Ninguém Não existia FM Góspio Existiam alguns Programas na AM Mas eram de chorar Mesmo Era um negócio Punha demônio pra falar Num microfone Os troços Complicados Não tinha nada Nesse sentido Aí Eu fui Fez a fitinha Não sei o que Negocia Quatro empresários Se levantaram Pra Cobrir ali O custo Que era bastante E a gente entrou De uma hora e meia Virou dez E os empresários Saíram Não conseguiam mais Da Aí a igreja Entrou Sim E pra E Deus Começou E com isso Eu também fui a primeira mulher A fazer FM Góspio Olha só Eu tô no museu Eu tô no museu do rádio Da televisão Como comunicadora Muita gente fez tese De doutorado Em cima As pessoas Pra elas É gozar Você falar Sem ter Sem ler Você falar espontaneamente Você pregar Uma, duas, três horas Às vezes até mais De cinco Que a gente ministra Sem ter nada Escrito Nada E E aí foi crescendo Veio a rede gospel De rádio De televisão A história é maravilhosa É uma história de milagres E mesmo Como você diz assim Percebendo Tantas forças contrárias O que foi motivando Vocês a continuarem Realmente Porque Vocês foram Numa crescente Karina Ninguém pode anular O que aconteceu comigo Eu sei o que aconteceu comigo Eu sei o amor de Deus Que me invadiu Eu sei quem mudou A minha história E eu sei quem eu sou Me interessa o que as pessoas falem O que as pessoas acham O que as pessoas falam e acham Tem a ver com elas Não tem a ver comigo Eu sei O que Deus fez comigo E o que eu fiz da minha vida E isso pra mim Me basta Sim Sabe? Há pessoas que vêm E há pessoas que vão Há pessoas que vêm E andam com você Muitos anos Por interesse Porque elas querem A tua roupa Porque elas querem O teu colar Porque elas querem Aquelas coisas Que você deixou Sim Então elas acham Que a gente conseguiu Por causa disso Não Então Há muitos Que enxergam nisso A sua A sua maneira De manter Nós Nós Fomos sempre muito bem sucedidos A gente não Não foi mal sucedido A gente sempre foi muito bem sucedido Depois meu marido Montou empresas Pra que a gente pudesse Se dedicar mais Na obra de Deus Então Porque é uma responsabilidade Muito grande Quanto maior o ministério Quanto maior a responsabilidade Maior E foi crescendo De um jeito Que não é que Ah eu quis crescer Foi crescendo E é Quem somos nós Pra falar O tamanho Daquilo que é de Deus Que Deus põe na nossa mão Pra cada um Deus vai pôr Pra um Ele vai dar um Pra outro Ele vai dar dois Pra outro Ele vai dar cinco De acordo com a medida Mas eu sei O que aconteceu comigo Eu sei E Todas essas pessoas Que falam A voz delas Não se iguala a voz Que fala comigo A voz do meu Salvador Do meu Senhor De Jesus Eu sei que luz Que está dentro de mim Eu sei quem me fala Quem Eu sei que espírito Que habita em mim Em mim habita o Espírito Santo de Deus Isso é o maior bem Que alguém pode ter Na vida Não existe isso E quando eu falo Assim Nem a morte Nem a morte do meu filho Pode me afastar Desse amor Não tem Se a morte De um filho Não pode me afastar Desse amor Será Será Que alguma atitude Cruel Aqui na terra Tem esse poder Será que algum julgamento Odioso Invejoso Preconceituoso Que não sabe O que está falando Pode Me afastar Sinceramente Eu tenho dó Porque quem fala Deve ter uma vida Tão ruim Que precisa falar da minha Sim E precisa Inventar Alguma barbaridade Sobre a minha Porque se não for uma barbaridade Ninguém vai acreditar Que Deus tenha misericórdia Sabe Mas eu não vou parar com a minha É A gente não pode Então pra onde que eu vou Pra onde eu vou Aonde eu vou Quase sólida Realmente É ele que é o que traz a paz Até Né Em doses menores Porque minha vivência em Cristo Tem menos tempo Começou Mas eu também Sofri retaliação Julgamento E E as pessoas falam Ah mas como O que que te mantém forte É justamente isso É a certeza De quem fala comigo De quem eu sirvo É a certeza que é só ele Que me dá a paz Então Por mais que o julgamento É cruel né É cruel Ele desgasta Porque muitas vezes Você quer estar Usando daquele tempo seu Pra estar produzindo pro senhor Você está tendo que perder seu tempo Ou com a justiça Ou é pra se proteger aqui Ou é pra falar Às vezes pra proteger seus filhos também Os filhos A família O ministério A palavra de Deus principalmente Então Aquilo desgasta Te tira um tempo Que Então Eu imagino pra vocês Que produzem tanto E que E que estão à frente De Né De tantos De tantas vertentes Pro reino de Deus É O como Desgasta E cansa Você ter que Que tá se explicando Você ter que tá se explicando Você ter que tá fazendo uma coisa Quando você podia tá produzindo Eu acho que isso Verdade Isso É É É É Eu imagino que você deve ter passado Eu vi alguma das coisas que você passou Né Comecei a orar A gente orou Começou a orar Eu, a fé Porque A crueldade das pessoas E crueldade em nome de Deus Pelo amor de Jesus Cristo Pelo amor de É assim Essa pessoa Ela não tem a mínima noção Que com a medida Que ela tá medindo Ela vai ser medida também Ou que parte da Bíblia Que ela Que ela não tá lendo Mas não lêem mesmo Não lêem Eles não tão lendo Não tão lendo Agora Aí você vai De repente Ver um cara Desse Que Uma pessoa dessa Que se deu Esse trabalho De fazer isso Você vai ver É conta fake Ou então Tem dois seguidores Nem a mãe não segue Ou é Mas pior é Quando é uma pessoa próxima Que você confia Que você confia Daí o negócio É pior ainda Quando é uma pessoa próxima Quando é fake Você ainda até Quando é sua mãe Que fica três anos Sem falar com você Quando é uma pessoa próxima Famosa também Que resolve Vim com todo o ódio Do mundo Só porque você Tá bem E tá em paz Né Sabe Você Não bateu com a cabeça Na parede Não tá doida Agora Mais do que nunca Não tá mais tomando Nenhuma droga Nenhum psicotrópico Nada Se tá bem Se tá em paz Tem coisa Que é melhor não responder É Tem coisa A gente vai responder Aquelas que a gente Pode acionar a justiça Porque são muito graves Porque não tem como Essas A gente vai responder As outras A tua permanência Responde Sabe Exatamente Você continue sendo A pessoa que você é Isso vai responder Porque chega um ponto Que as pessoas Começam a olhar Quem fala De você E pra você Fala não gente Tem alguma coisa Aqui que não combina Tem alguma O outro segue em paz Tá crescendo Cada dia mais Tá indo Cada dia mais melhor A melhor E essa aqui Tá cada dia mais amargo Peraí Tem alguma coisa errada É Então Essa justiça De Deus Vem Sabe Karina Ela vem E muitas vezes Na Bíblia fala assim Não olha nem pra direita Nem pra esquerda Mas Olha pro autor Sim E consumador Da sua fé E cada vez Que eu olho Pra Jesus Eu quero fazer mais É Eu quero falar mais Eu quero dizer mais Esse é um dos motivos Desse livro Vamos falar dele Vamos Olá Positivos e positivas Tá demais Esse episódio Né A gente já volta Pro podcast Mas antes Eu queria te convidar A ser um Positiva membro E fazer parte Da nossa comunidade Exclusiva Aqui do Youtube Além de ajudar O Positivamente A alcançar Mais e mais vidas Aqui Você vai ter acesso A um monte De aulas ministradas Por pastores Psicólogos Autoridades E artistas cristãos Que vão te ajudar Na sua jornada De desenvolvimento pessoal E de bônus Você vai receber Vários benefícios Você tem acesso Antecipado Aos episódios inéditos Enquanto todo mundo Assiste na terça Você já pode assistir No domingo Recebe o calendário E consegue ver Antes de todos A agenda de convidados Do Positivamente E o que teremos De aulas no mês Pode usar os selos De membros E nossos Posi-mojis Os emojis Personalizados Da nossa comunidade Para você usar Nos chats E comentários E ajuda O Positivamente A continuar crescendo E produzindo Mais e mais conteúdos É só clicar No botão Seja membro Aqui no Youtube Para saber mais Te espero lá Eu fiquei muito tocada Quando eu soube Um pouco da história Né Do Você vai falar Desse tubinho Esse aqui A Fê É um projeto De mulheres Que nasceu Das mulheres Perguntarem para ela O que tua mãe fala Como é que é Então aqui a gente Divide chaves Para mulheres Serem mais que vencedoras Em toda e qualquer situação Daqui a pouco Eu quero falar Um pouquinho mais Da Fê também É Porque eu acho Tão bonita A relação de vocês Ai a gente Nós somos É muito bom Eu desejo para toda mãe e filha Esse livro Que é de uma história Que vem a partir de uma história de dor De muita dor Muita dor É Meu filho Com 13 anos Para 14 Ele perdeu os dois rins E ele passou por dois Transplantes Renais Primeiro Meu marido doou Mas ele logo pegou Uma bactéria E Quase morreu É outra história linda Conto tudo aqui No livro E E daí Ele precisou de um outro Transplante Que durou mais 10 anos Mas meu filho Ficava assim 40 dias no hospital 20 em casa 20 em casa 40 no hospital 20 no hospital 40 em casa De várias tromboses Várias flebites Por causa dos efeitos colaterais Mas É que muita gente Que vê de fora Não sabe o que Que se passa Nas lutas Não Dentro de casa Não Mas ele era brilhante Ele falava vários idiomas E Era muito carismático Muito Muito Mesmo Nós somos muito misturados Em casa Então assim Eu A Fê O Tid O apóstolo Assim Se está marcado Para pregar Por exemplo Se estava marcado Para pregar Eu Ou o Estevam E o Tid Era a mesma coisa Sabe Ele é o nosso futuro Um bispo Que pregava Com muitos sinais Muita gente Foi curada Muita gente Teve a vida transformada Através do Tid E Ele casou E a esposa Depois que teve filho Teve filho Que foi outro milagre Foram os últimos cinco anos Da vida dele Deus deu mais quinze Depois que ele perdeu Os rins Deus deu mais quinze anos Para ele E Esses últimos cinco Ele ainda teve um AVC Mas Casou Teve filho Por causa de tantas coisas Que aconteceu Foi um milagre E aí a esposa Queria fazer uma cirurgia Ele acompanhou Essa esposa No médico Um médico muito famoso E ele tinha um refluxo E esse médico Acabou Convencendo Meu filho Que ele deveria Fazer uma cirurgia Também Queria operar os dois No mesmo dia Para o refluxo Para o refluxo Imagina Uma pessoa Que tem dois transplantes Que tem um AVC O refluxo já era nada Ridículo Não devia ser aberta nunca É Um cara Famoso Como ele é Parecia assim Um plano Para matar meu filho Aí ele Levou meu filho Entenou Meu filho acabou cedendo Minha Minha Nora não foi Porque Estava com uma Desconfiança de gravidez Que acabou não sendo Mas Você sentiu Naquele momento Que era algo Que não deveria Ou não Eu não estava Eu não sabia Eu estava no estado Estados Unidos E eu não sabia Ele se internou Num nove de julho Num nove de julho Para esse refluxo Só que esse médico Trouxe um outro médico De Goiás Que fazia uma cirurgia Tipo bariátrica Não autorizada Falsificou o diagnóstico Do meu filho Gente E fez essa loucura No meu filho Que virou mais Quatro outras cirurgias Para poder consertar E que se transformou Num coma De sete anos Ah Sete anos De sete anos Eu não falo Eu falo aqui do coma Mas depois eu quero escrever Um outro livro Sobre coma O que é ter uma pessoa Em coma Porque você tem a pessoa Ela está viva Só que ela não está viva Para você Meu Deus Que angustiante Sabe o que é ter assim Um marido vivo Só que não está vivo Para você Ai que coisa angustiante É ter um filho vivo Nas drogas Mas não está vivo Para você Meu filho estava vivo Mas não estava vivo Para mim E ele foi melhorando Melhorando Eu conto tudo aqui Era no hospital Ou em casa Ele ficava Ficou no hospital No Brasil No Brasil Ficou no Einstein Depois foi para o Einstein Que eu preciso agradecer demais Nossa equipe do Einstein Sim Na época Era o presidente Cláudio Lutemberg Virou nosso irmão E também Agora Sidney Klajner Também Que nossa Eles foram tremendos Tiveram uma paciência Comigo Enorme Porque Alguns Não teve o que eu não fiz Eu rodei Nós rodamos o mundo Tudo quanto é coisa Que você põe na China Na Suécia Com o Schumacher Com o pessoal do Schumacher Com nós Tudo E davam alguma esperança Ou não Era só um milagre Os primeiros Os primeiros Quatro anos Sim Porque quando eu cheguei Ele estava com Quatro bolsas De colostomia Preta Que ele põe aqui Da barbaridade Que fizeram Que esse médico fez E continua infelizmente Fazendo barbaridade Gente do céu Mas Até que no 14 de dezembro Daí quatro anos Ele melhorou Aí ele estabilizou Ficou livre De todos os aparelhos E ele estava com um filhinho pequeno Com um filhinho pequeno Não visitava O filho nem visitava Ou teve Meu filho Meu neto ficou Alguns anos sem ver o pai Mas no último dia Ele foi E ficou E meu filho Deu um suspiro Nossa Quando pegou O TT Que chama Estevam Eles puseram Em homenagem Ao meu pai Ao meu marido E aí No outro dia Ele teve Um ataque cardíaco Que não é Muito normal Na situação dele O mais natural Seria uma parada Respiratória E O cardiologista Estava lá Ainda Tinha acabado de sair Estava no andar Voltou Tentaram de tudo Mas era o tempo de Deus E aí Não foi só que eu perdi Meu filho Ele era o meu futuro Ele era Assim Eu já vinha de várias Guerras Porque há dias De calamidades Na nossa vida E eu já vinha De um período De calamidades E culminou com isso Mas Eu Eu achava assim Que eu não queria mais Eu queria que meu filho Continuasse Eu queria dar uma parada Por causa das grandes calamidades Que tinham atingido A vida da gente E Eu não tive como Porque peguei meu filho Em coma Mas ele era o meu futuro Era a minha esperança Ele Então Ele era o meu sonho Depois eu fui Aprender que a gente Não pode ter um sonho Com o outro Sim O teu sonho Precisa ser teu É Mas a gente Cria expectativas No filho A gente Sonha por eles É A gente sonha A gente A gente quer ver eles No melhor lugar É Fazendo aquilo Que você acha Que vai ser Que vai te deixar Mais feliz Mais Então meu processo De consolo Mesmo Eu sendo uma pessoa Que prepara as pessoas Para morar no céu E tem uma espiritualidade Desenvolvida Meu processo de consolo Foi um processo Não é assim Não E aí você procura Procura em Deus Procura em tudo E você não acha O que você acha Pouca gente fala de luto E como eu vim sem luto Ninguém quer falar E daí Você acha assim Ah, tem cinco fases Negação Revolta Não é isso Não é assim Não é um plano Não Não é assim Não é assim E Deus foi me restaurando E foi me restituindo Porque primeiro Eu não queria ser consolada Eu queria morrer Sabe Eu queria arrumar minha vida Aqui na terra Trabalhar que nem uma doida Louca Fazer tudo Deixar as coisas Melhor que eu pudesse De uma saudade Que me sufocava Depois da morte Por incrível que pareça O pior está por vir Aquele dia não é o pior O pior é o primeiro aniversário O primeiro dia das mães O dia dos pais O seu aniversário Uma outra data Que vai Que é o dia Que vai embora E ele partiu No mesmo dia Que o meu avô partiu 14 de dezembro As coisas assim Que foi a primeira grande Perda Aí Eu fui trabalhando comigo E foi me fazendo Reencontrar com a vida Então aqui Eu dou 12 chaves De uma pessoa Que reencontrou A alegria de viver Que Às vezes a gente perde A alegria de viver Por coisas tão pequenas E você imagina A perda de um filho E sabe Karina Isso está sendo muito bom Para muita gente Que não perdeu Não perdeu O seu filho Não perdeu ninguém Mas perdeu um casamento E não sabe mais como vive Porque eu tinha organizado A vida Para viver a vida inteira Sabe Além de perder Aquela pessoa Que falava que ama Agora esse cara Que é o seu escalpo Meu Deus Tá uma doideira Para a gente Às vezes que muda De cidade Que não sabe mais Ou que um filho mudou Ou que tinha uma empresa Incrível Vários lutos Que a gente passa na vida E que a gente precisa Reaprender a viver A renascer A renascer A reencontrar a vida E aqui eu falo Do processo Renascer As 12 chaves E meu desejo É que Eu queria Que alguém Tivesse posto Esse livro Na minha mão Assim Sabe Nesse dia Assim Eu queria que alguém Falasse assim Ó Um presente de Deus Para você Tá Lê E eu fiz De um jeito Assim Que No final de cada capítulo Tem um QR Code Que põe um louvor Você teve a vontade De escrever Em que momento Depois que você passou Ou durante o processo Você foi Colocando no papel Que você estava sentindo Conforme Deus Ia me consolando Eu olhava Para quem tinha A mesma dor E eu falava Deus Preciso repartir Com essa pessoa Eu preciso repartir Porque quem sente Essa dor de luto Que é quando você Perde alguém querido Ou você Não tem mais o casamento E que você olha Para tua cama E fala assim Cadê? Que você não tem mais A empresa Foi para onde? Você não tem mais Do trabalho A te aposentaram Como assim? Eu levantei 30 anos 40 anos 50 anos Para trabalhar Nesse lugar E agora Eu não presto Eu estou lúcido Sabe? Como assim? Sabe o que é como assim? O teu pai Que estava aqui E simplesmente Ele se apaixonou Por uma menina Da tua idade E sumiu Cadê seu pai? Onde ele foi parar? Como é que você vive Daqui para frente? A sua mãe Que estava aqui Ficou louca Foi embora E aí? E aí Você está com uma outra Fulana Que quer que você morra Como é que você faz? Então são vários lutos De como começar Um novo ciclo Que existe um novo ciclo Que a pessoa nunca duvide Que Deus pode fazer Para ela E pode fazer Com que ela seja Mais feliz Que as maiores felicidades Que felicidades Não se comparam Sabe? Uma das coisas Uma das Que eu vou repartir aqui Uma das coisas Que Deus me fez No primeiro Meu primeiro Natal Eu já comecei Porque assim Eu faço aniversário Dia 28 de novembro Meu filho foi recolhido 14 de dezembro O Natal é 25 de dezembro Ele fazia aniversário 28 de dezembro E tem 31 de dezembro Que é Então Já começa Outra coisa ali Naquele período Que já é um período Que todo mundo Já está mexendo Então chegava novembro Eu já Queria pular para fevereiro Em nome de Jesus Se pudesse Se pudesse Pular para fevereiro Mas não dava Aí Nesse período Eu comecei a orar Orar Falei Meu Deus Como é que eu vou viver Esse mês aqui Como é que vai ser? Aí Ele me Ele falou assim Eu vou te dar uma amiguinha Eu nunca fui de brincar de boneca Mas eu tive uma boneca Que era desse tamanho Chamava amiguinha A boneca era do meu tamanho Na época Eu acho que foi a primeira boneca Dessas grandes Grandona Foi Uma primeira das grandonas E Meu pai tinha um fusca Três filhos E a amiguinha Porque Era amiguinha Amiguinha Eu comecei E eu Assim Tinha um xodó Com aquela amiguinha Perua na escola Com a amiguinha Era uma loucura Onde eu ia Com a raiva amiguinha Que não era pequena Aí eu falei Eu comecei Eu falei O que eu vou fazer com uma amiguinha Nesse momento Nesse momento Certo Nós meus 60 anos Que amiguinha Que legal Aí Ele falou assim Pois é Pra cada fase da vida Eu tenho alegrias Eu tenho uma alegria Pra essa fase da vida Pra esse Nunca duvide Do meu poder De restituição Eu acreditei Porque eu conheço Essa voz Eu acreditei E eu quis acreditar Que o melhor Pra mim Era isso Porque a minha vida Não é dirigida Por demônio E nem pela loucura De homem nenhum Por mais doido Que esse médico seja A minha vida É dirigida Por Deus E Deus foi me restaurando Eu tive No outro ano Um milagre em Israel Que eu conto aqui Ai, contou um pouco É grande demais E a pessoa Eu queria Assim A gente precisava De umas horas Pra passar com você E é Deus Me deu esse milagre E a forma De viver esse milagre Existe uma maneira De viver esse milagre Aonde Deus Aonde Deus Te restitui Te devolve A vida E fala Tó aqui Inteirinha Tá Pra você Ser alegre De novo Pra você Ser feliz De novo Pra você Olhar no espelho E não enxergar Só dor Só gente Só gente Que te traiu Só gente Que falou Só gente Que perseguiu Só gente Só morte Porque depois Depois de um ano E pouco A minha mãe Foi Também 28 de março Meu filho Foi 14 de dezembro De 2016 E a minha mãe Foi 28 de março De 2018 E daí Daí veio a pandemia E eu vi tantas pessoas Indo Nossa E eu não podia Ficar com isso Eu queria pôr isso Na mão de cada um E falar assim Olha Recebe Uma das chaves Essa Eu vou repartir Uma das que ele me falou Quando eu não queria Mais tirar o preto Não queria tirar mais preto Queria ficar de preto O resto da vida Eu sempre gostei de preto Porque tem O quadril Grande É claro que a cor Não diminui Mas disfarça Você teve isso Então depois De querer Sofrer de preto Sofrer de preto Está preto aqui dentro Quero ficar de preto Você teve uma depressão Mesmo assim A ponto de ser Medica Medical Não Eu não tive depressão Até porque Minha função Minha espiritualidade Requer que eu esteja bem Sim Você Continuou trabalhando Continuei Não te tirava forças Porque tem dia Que é muito difícil Quando você está passando Por algum E você tem que produzir Eu pregava para mim É Então eu não fingia Me perguntaram Outro dia No meu podcast Ah então É como se fosse um palhaço Você fazia um personagem Falei não Eu pregava para mim Tudo que eu precisava ouvir Você punha para fora Para outras pessoas Eu punha para fora Falava agora você vai ser A bispa Sônia da bispa Sônia Sim Entendeu Porque eu queria ter uma bispa Sônia Sim Para ir lá e conversar com ela Então Agora você vai ser a bispa Sônia da bispa Sônia Está bom Então eu pregava para mim Era sua amiguinha Você foi sua amiguinha Foi a minha amiguinha E eu tinha fé É Eu tive a fé Eu tive apóstolo Eu tive o Gabriel Meu outro filho Tinha meus netos Sim Que todos passaram Por esse trauma E eu me arrebentar Eu não queria que eles se arrebentassem Porque eles iam Iam acumular dor sobre dor Sim Então eu não queria acumular essa dor sobre dor E uma das chaves que Deus me deu também Que está aqui também Então uma delas É ame as pessoas que estão à sua volta Não seja egoísta Eles também estão com dor Sim Então passe sozinho Busque uma amiga de oração Um amigo de oração Vá para uma igreja Busque uma autoridade espiritual Abra o seu coração com alguém que é sério Que é idôneo Que é de Deus Que vai te olhar com o olhar de Deus Não para te julgar Mas para te ajudar Porque esse é o olhar de Deus para a nossa vida Busque uma pessoa assim E outra chave Essa chave Que é uma das Não faça da pessoa que você ama A tua enfermidade Então isso Deus me deu no primeiro Natal Você pode dar um presente para o seu filho Não fique doente Não permita que ele seja lembrado Pela tua doença Que ele não seja o nome da sua doença Então Eu não queria que ninguém olhasse para mim e falasse assim O filho dela que deixou ela assim Olha, depois do Tid Não, eu quero que todo mundo Olhe o Tid e lembre que ele era uma festa Eu sempre falava Que se eu fosse índia Sabe daquelas índias americanas Que dá nome, né? Para os filhos, lua crescente E da casa, esses troços Então O meu O Tid ia chamar a festa A Fê ia chamar Luz do meu olhar Porque ela nasceu loira de olho verde Olha aqui, gente Vamos combinar, né? Puxou a família do meu marido Mas Eu nunca esperava Ainda nasceu com o olho azul No começo Olha a situação Dessa pessoa Ela foi linda todos os dias Na vida dela Ela é linda todos os dias E O Gabriel que veio do coração Ia chamar Mel da minha boca Então Eu queria que todo mundo Eu quero que todo mundo lembre de outro dia de festa No que depender de mim Eu posso dar esse presente para ele Sim De conservar a memória dele Como sendo festa Ele é uma festa Ele vai ser uma festa E depois o que a vida juntou A morte não tira É O que um casamento feliz a juntou A loucura dessa pessoa não tira Isso é teu Momentos de felicidade que você viveu Momentos de alegria que você viveu Momentos de amor que você viveu E que são teus Se a pessoa ficou doida O que a gente pode fazer Mas Isso Fica aqui Sabe É seu Isso é seu Então Eu vou ser mãe do meu filho Até depois de morta Se alguém falar E puxar E querer saber O nome dele E então E ele é meu filho Até depois de morta Sempre é meu filho A risada dele está aqui O olhar dele está aqui Se ele estivesse aqui Acho que ele ia falar Mãe Para de falar Você está falando muito já Mãe Ele ficava no meu ponto Nos CDs que eu gravava Ele que dirigia Aprontava Até no que ele mais Então É Isso Meu filho nunca vai ser a explicação Da minha desgraça Ele E se Deus me deu mais vida Uma das minhas missões É superar Sim É superar E você Eu tenho certeza que A gente quando passa Por uma aprovação Por uma perda Por um obstáculo Que às vezes Despedaça nosso coração Nossa vida Em tantos pedaços É Quando a gente passa Com Com Cristo A gente Se torna mais forte A gente valoriza Mais ainda Cada segundo Da nossa vida É verdade Sabe Karina Tem um versículo Que fala assim Se com ele Sofremos Com ele Reinaremos Não passe O sofrimento Sozinho Não passe O sofrimento Sozinho Se você Se você Está revoltado Com Deus Deixa eu te explicar Uma coisa Deus amou o mundo De tal maneira Que entregou O seu único filho Jesus Cristo Para que todo aquele Que nele crer Não se perca Nas suas dores Nas injustiças Até nos seus próprios erros Se você Você acha Que você é uma pessoa Tão errada Que não tem mais jeito De você ser certa Para isso que Deus Enviou Jesus Para pagar Esse preço Para você não morrer E através de Jesus Você recebeu O poder Da superação Então não é que você Não vai ter Problemas Nem calamidades Nem injustiças Nem guerras Nem perseguições Nem Nem difamações Nem calunhas E Nem traições De todos os níveis Não é só Alguém que adultera Com você Quando você está Mas alguém que Está com você Por interesse Que você entregou O seu coração E essa pessoa Se voltou Contra você Veio só para sugar Levou o que queria E foi embora Então não é É para que você Não se perca Em todas essas situações Por isso Entrega a tua vida Para Jesus Ele vai te ensinar A viver Quando meu filho Foi Eu levantei E falei E agora Eu não sei viver Sem filho Eu não queria Ter que aprender Mas agora Eu tenho que aprender Me ensina A viver Sem filho Eu não sei Acordar Sem filho Eu não sei Mesmo ele Encoma Quando eu não ia Eu Ligava lá Vídeo Três vezes por dia E pedia E pedia também Para as pessoas Que cuidavam Me mandar vídeo E Quando viajava Alguma coisa assim Eu não sei dormir Eu não sei nem orar Porque faz 37 anos Porque faz 37 anos Que eu oro por ele 37 anos E nove meses Na barriga Eu não sei nem orar Eu não sei Eu preciso aprender E o Senhor E o Senhor me ensinou Jesus Ele é Deus Ele é a vida E existe vida Você Por incrível que pareça Pode ser Até mais feliz Não no sentido De comparação Mas no sentido De viver Uma felicidade Adequada Para os dias de hoje Né? Porque agora Tem outras coisas Que te fazem feliz Tem outras coisas Que te fazem feliz agora? Com certeza Não é? Com certeza E coisas que me faziam Lá atrás Que eu achava Que aquilo me supria Hoje eu falo Gente, isso daqui Nada a ver Nada a ver Com certeza E às vezes as pessoas Vêm a gente chorando Né? Se emocionando Falando de Jesus Fala, poxa Pessoa contra Cristo Depois fica mais triste Não, é uma emoção Por sentir Esse amor A gente fica mais humano Sim A gente fica A gente tem mais empatia Com o outro É uma alegria Que vem junto Com uma paz É Diferente daquele entusiasmo Que a gente vê as pessoas Indo pra uma festa Indo pra uma balada É algo que fica Né? É É uma paz boa É uma segurança É uma segurança É uma tranquilidade É alguma coisa tão forte Que nos capacita Desfrutar das mínimas coisas Aí você Fica contente Porque o cabelo Deu certo Fica feliz Porque tem uma vaga Pra você estacionar Acha super engraçado Quando teu filho Faz uma loucura Uma arte Porque curte a criança É Você fica uma pessoa Você fica mais humano Você fica mais leve Você fica uma pessoa Você Você fica uma pessoa inteira Sim É muito bom É porque não depende de Você é É Basta a gente se conectar Né? Não esquecer Que Jesus tá ali Ele tá ali Sempre Ele tá Ele tá ali Esse é presente aqui pra você Muito obrigada Muito obrigada Que cada um que tá aqui assistindo Eu vi que você Possa reencontrar a vida Amém Amém Você tava falando também Que tem um QR Code No final de cada capítulo Com louvor Como que é? Deus me deu Eu tenho mais de 500 Louvores Compostos Mais de 500 Mais de 500 Nós somos o maior grupo De louvor da América Latina Vem a surpresa E É um grupo que É Assim Graças a Deus Não se desmantelou Mas se manteve firme Ao longo das décadas Aí Em nome de Jesus Vai se manter Então Muitos dos louvores Foram inspirados no TID Muitos Muitos E tem alguns Então o louvor Deus habita no meio dos louvores Então a pessoa pode aproximar o QR Code Acabou de ler aquele capítulo Recebeu aquela chave Esse louvor vai Agasalhar Vai fazer com que ela sinta a presença de Deus Vai fazer com que ela sinta a presença de Deus também Porque tem tudo a ver Como você faz o seu momento de oração ainda nos dias de hoje? Pelo que você tem orado? Eu gosto de orar Eu gosto de orar Eu gosto de orar na madrugada Ou antes de dormir Ter um tempo bom de oração Eu não levanto da cama Sem levantar minha mão e orar A primeira coisa que eu faço Agradecer Ter meu tempo de oração Mas durante o dia Eu sempre separo uma hora Pelo menos Para ler Meditar na palavra de Deus E orar Você segue um plano assim? Todo ano? Eu tenho um caderno de guerra Olha lá Que eu trouxe para te Para te presentear Nesse caderno de guerra Então aqui vem a promessa do ano Que a gente recebe Aqui eu coloco os meus pedidos de oração Então, por exemplo Na minha vida espiritual O que eu quero Então eu quero realmente Que Deus me dê Toda a sabedoria Toda a intrepidez Para eu poder passar Aquilo que aconteceu comigo Para mulheres Dentro da igreja Na rádio Na TV Através dos louvores E que Deus me dê graça Que isso seja acompanhado por sinais Com curas Com transformações Porque Jesus ia pregando dessa forma Então esse é um dos meus pedidos De oração espirituais Aí eu ponho Aqui fotos Então na minha parte espiritual Tem a foto da igreja Tem a foto dos gideões Da rádio Da TV Dos ministérios Que eu faço todos Então eu ponho umas fotos E aí Vou te mandar minha foto Você precisa Dá um print Do que a gente fez Já coloque em algum lugar No seu caderninho Podcast Vou pôr aqui Para que esse podcast Atinga muitas pessoas Para que muitas Lindas Carinas Tenham esse encontro Com o Senhor Jesus Que muitas vivam Essa luz de Deus Tenham esse sorriso Que já era lindo E agora está cheio de paz Está cheio de brilho Já era lindo Já era linda E agora passa Essa tranquilidade Sabe essa coisa boa Esse brilho Que a gente vê em você E aí eu ponho versículos Sabe Karina Então Por exemplo Um dos que eu pôs aqui Na minha parte espiritual Eu coloco assim Que está em Atos 4 Senhor Concede-nos entrepidez Para que a gente saia Pregue, ministre Enquanto tu operas Sinais, prodígios E maravilhas Aí eu oro Essa palavra Por quê? Eu estou orando Alguma coisa Que Deus quer fazer para mim Sim Então isso é orar De acordo com a vontade de Deus Eu estou invocando Sim Aí na parte financeira Eu ponho Por exemplo Ponho as coisas que eu quero Os meus sonhos Que eu quero Para a igreja Para mim E daí eu ponho O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Senhor me dirige Me dá graça Aqui estão os meus sonhos Aí Cada área aqui Daí Nessa primeira parte Aqui Que eu pus as promessas Eu vou colocando Gratidão no mês de janeiro Todas as coisas boas Que Deus me deu Mês de janeiro Gratidão mês de fevereiro Todas as coisas boas Para eu não esquecer Para eu não chegar No final do ano Achar que nada aconteceu Não aconteceu nada Porque a gente passa Às vezes sem agradecer Sem perceber E fico só lembrando Daquilo que é ruim E tudo isso de bom Que aconteceu No mês de agosto Eu falei E eu fui no podcast Com a Karina Bach E foi um momento Tão bom Tão maravilhoso Eu já comecei Olha Eu comecei esse mês de agosto Saindo em primeiro lugar Na Publish News Na lista geral Com esse livro Reencontro com a vida Meu Deus Isso é muito bom Primeiro lugar No livro No livro de autoajuda Primeiro lugar Na lista da Veja É muito bom Muita gente lendo Muita gente sendo consolada Olha Um senhor de 94 anos Agora A filha dele Me encontrou essa semana E a esposa Ele enterrou a esposa No domingo E ele pegou o livro E ele leu Ele virou pra filha E falou assim Filha Eu já estou consolada Leio você Olha só Eu já estou consolada Leio você Então isso sim Muito Forte Então eu faço A minha oração assim Primeiro pra não perder O alvo Uhum Pra eu saber O que eu quero Será que eu quero mesmo? Sim Segundo Pra colocar debaixo De promessas de Deus E terceiro Porque eu sei Que ele é poderoso Pra me dar Muito além daquilo Que eu posso pedir Pensar ou imaginar Sim Então eu trouxe mais presentes Ai que bom Nossa Quanta coisa boa Eu trouxe a bíblia Eu tenho o costume De ler uma bíblia Eu grifo todinha E depois Eu começo outra Ai eu grifo Eu ponho tanto papel Que eu vou ter que fazer isso também E ir mudando de bíblia Porque eu estou até perdida Em tanta coisa Que eu já grifei Tanto papel É Tanto stickers Que eu vou pondo Eu também vou pondo Meu Deus Das coisas que Deus vai me mostrando Que é bom Agora eu pego a minha Tá assim ó Parece que tem uma flor Em volta da bíblia Tanto papel Sim É E daí eu quero ler de novo Pra ter novas experiências Com a mesma palavra Sim Daí você tem que renovar Daí eu pego uma outra bíblia Aí eu assim De amarelo o que é ruim De verde o que é uma promessa Ah você faz assim É eu faço assim Porque eu tenho uma memória visual Sim Então fica mais fácil Essa bíblia aqui Ela tem Ela vem com alguns estudos Pra mulheres mesmo Né Que é o nosso projeto Mais que vencedora Então vai falando Sobre atitude Sobre como vencer o medo Enfim Tem o QR Code Que você pode Acessar todos os estudos E ela tem 10 anos De anotação Do apóstolo Olha Tem uma bíblia Que te ensina A ler a bíblia Tem estudos também No meio Vários estudos No meio Explicações Maiores Personagens Então Obrigada Eu amo a palavra de Deus E eu quero repartir com você Um versículo Olha Eu nem sei quantas vezes Que eu já li Jó Você tem Uma parte Um livro Teu preferido Da bíblia Ou depende do momento Olha Eu acho que O capítulo Meu preferido É Romanos 8 Romanos 8 Ele é muito inteiro Ele é Que fala Quem nos afastará Do amor de Deus Em todas essas coisas Nós somos mais que vencedores Tudo coopera Para o nosso bem Deus não nos deu Espírito de escravidão Mas deu Espírito de filho Romanos 8 É o meu capítulo Preferido Da bíblia O meu salmo Preferido É o salmo 121 Aquele que me guarda Ele não dorme E não cochila É Mas eu tenho Tantas experiências Com tantos salmos Com tantos Nossa E uma das últimas Foi no livro de Jó Que as vezes a pessoa Não gosta de ler Falar Ai Jó não Amor de Deus Sofreu demais Mas é um exemplo Não Eu preciso agradecer Jó Porque muitas vezes Eu olhei para Jó E falei assim Jó Eu estou melhor que você Então eu tenho jeito Eu estou melhor que você Eu tenho E eu quero deixar esse daqui Que está em Jó 8, 7 Que diz assim O seu primeiro estado Parecerá pequeno Comparado Com a grandeza Do seu último estado Se algum dia Você foi feliz Deus vai te fazer Muito mais feliz Alegre Ele é poderoso Para fazer isso Outro presente Tem mais um aqui Tem caneta aqui Você já me deu um presente Tão precioso Que foi poder Estar na marcha Para Jesus Que eu queria falar Eu quero que você conte Um pouquinho também De como começou A marcha para Jesus Eu estou te entupindo de coisa Porque foi o primeiro ano Que eu fui E eu me senti tão tocada Eu achei tão lindo Aquela multidão De pessoas adorando A Deus E algo que eu falei Até para elas Porque muitas vezes A gente se sente Tão sozinha Dentro do nosso quarto Ou em algum momento Que a gente está passando Até se você estiver em casa Sozinha Achando que ninguém Pode te ajudar Que você não está amparado Que é só o Senhor O Senhor já nos supre Mas muitas vezes A gente sente falta De alguém Físico Então naquele momento Rodeada de tantas almas De tantas pessoas maravilhosas Louvando ao Senhor Eu falei Jamais quero perder de vista Naquele momento Que eu estiver sozinha Em casa Que tem muitas outras pessoas Também Louvando a Deus Nos seus tapetes Nos seus quadradinhos No seu secreto Ali Que as vezes O nosso secreto A gente acha Que a gente está Só nós e Deus Isso já nos basta Mas a gente saber Que tem muitas pessoas Que também Honram o nosso Senhor Que também tem a mesma fé Que também Estão lá Orando umas Pelas outras Sabe Então Para mim foi muito impactante Ver aquela quantidade De pessoas E vocês São responsáveis Por esse evento Ficaram alguns anos Por causa da pandemia Dois anos Dois anos Fazendo carreata Então Aí a gente fazia a carreata Mas não deixou De ter marcha Para Jesus Sim Foi uma carreata Para Jesus Mas a gente não deixou A marcha Para Jesus Ela Ai gente Tem tantas histórias Maravilhosas Eu espero que você Comece a escrever Uma história linda Com Deus Gente A gente sempre fala Que o nosso chamado É mais forte Do que a nossa própria vida Por quê? Porque a minha vida Não escreveria A história linda Que o chamado de Deus Escreve com a minha vida É incrível Desde que a gente Começou de pequenininho A gente sempre orou demais Nós sempre Nós íamos para um sítio Da minha mãe Que estava vazio Em Atibaia E a gente ia em jejum No sábado Antes da Santa Ceia Então íamos nós A igreja pequena No começo Hoje a gente tem Campanha de jejum Todos os meses Na igreja A gente Iamos nós Em jejum E no final do dia Como estava todo mundo Em jejum A gente ia para Atibaia Comprava lanche Tudo e entregava o jejum Em oração Numa dessas vezes Numa dessas vezes Nós tivemos uma visão Não, aliás Nem foi Foi no primeiro acampamento Que nós tivemos Nós fizemos Nós tivemos uma visão De uma multidão Andando na rua E louvando a Deus Eu tive essa visão Depois meu marido Teve Essa visão Uns tiveram Essa visão No Vale do Anhangabaú Outros tiveram No Na Paulista Então A gente teve Essa visão Em alguns lugares De São Paulo As pessoas Tiveram Pessoas diferentes E ficou aquela coisa De que a gente Devia de fazer Uma Uma marcha Para Jesus A palavra Procissão Não se usa No meio evangélico Até porque a gente Não adora Nenhum santo Nenhum santo Nada Nós consideramos Tudo Mas nós não Prestamos o culto Então A gente ficou Nessa marcha Vamos fazer a marcha Marcha Para Jesus Ok Aí Quando a gente Tinha mais ou menos Uns Uns quatro Não Acho que uns seis anos De igreja A gente já tinha A rádio Nós já tínhamos Já tínhamos programa Na rádio imprensa Que também Meu programa ficou Em primeiro lugar Batendo o Jovem Pan E tudo Tinha anjo Que levava a onda Porque Não E a primeira locutora Rouca Vamos combinar Bom Chegou um Um pastor Da Inglaterra E falou Olha Está acontecendo Na Inglaterra Um movimento Chamado March for Jesus Eu quero trazer Aqui para o Brasil Mas nenhuma igreja Abraça isso Quando ele falou É a nossa visão É isso que está no nosso coração Vamos fazer Nós procuramos conexão Com a Inglaterra Tudo De início Eles explicaram Mais ou menos Mas eles mesmo Mas eles mesmo Não continuaram E nós E o meu marido Então Foi colocado Como presidente Da Marcha Para Jesus Mundialmente Inclusive E aqui no Brasil A marca Marcha Para Jesus Nós registramos Embora Enfim Daí Nós Anunciamos A Marcha Para Jesus Na rádio Como que ia ser Nós iríamos Para Para as ruas Contra o elétrico E todo mundo Ia marchar Para Jesus Íamos vestir Uma camiseta Para sermos Identificados Né E nós iríamos Seria um dia De louvor De adoração E de orações Porque aonde Pisar a planta Do nosso pé Deus nos dá Então nós Iamos pisar Nas ruas Declarando O Senhorio de Jesus E decretando Mesmo A vitória De Jesus Cristo Contra Toda a corrupção Toda a situação Familiar Destruída Contra toda Enfermidade Então a gente Ia pôr os pedidos De oração Nos pés Marchar E louvar E adorar Entregar o nosso Louvor Ao Senhor Fazer orações Celebrar A Deus E falar também Do amor De Jesus Depois Para quem Fosse entrando E quisesse Ter esse encontro Com o Senhor Jesus E a marcha Era para Jesus Nós procuramos O apoio De outras igrejas Nossa No princípio Ninguém queria Meu Deus do céu Foi uma doideira Marcava um evento No dia da marcha Sabe? Para competir Para competir Tinha pastor Que não deixava Na igreja Mas fizemos Fizemos a primeira marcha Para Jesus Que foi quando? Foi Há 30 anos atrás Então foi em 92 É isso 93 93 93 Foi em 93 A primeira marcha Para Jesus E Minha mãe Foi a prefeitura Tudo Organizar Para poder Organizar Pedir os alvarás Todas essas coisas Uma multidão na rua A gente achava uma multidão Mas ninguém Deu nenhum crédito Para a gente A gente saiu Lá do Do objetivo Na Paulista Descia ali Descia para o Anhangabaú Era no Anhangabaú Se não me engano Descia Brigadeiro E terminava no Anhangabaú É isso mesmo Descia Brigadeiro E terminava ali no Anhangabaú E Ninguém Deram uma pista Só para a gente Só E Mas começou a vir gente Saí gente Saí gente Saí gente Saí gente Brotava do metrô A primeira marcha Teve 300 mil pessoas Gente Na primeira Na primeira marcha Na primeira marcha Foi uma loucura Foi uma loucura Nossa Foi um negócio Aí veio a segunda marcha Que foi incrível Eu não sei se foi a segunda Ou a terceira marcha Que tinha No mesmo dia Um jogo De futebol Era Palmeiras e Corinthians Chovia em São Paulo Gente Lá No campo Na gente Na marcha não Não Nunca A hora que a gente Terminou a marcha A gente soltava fogos Agora eles não permitem mais Fogos A gente soltava fogos Fazia fogos E tudo Terminou a marcha Tinha Tinha concentração A gente falava do amor de Jesus Pregava evangelho Tinha apresentação das bandas Que era praticamente nós mesmo Porque as nossas bandas mesmo Que ninguém apoiava muito E aí A gente deu Começou o sol Caiu o primeiro pingo Olha só Foi incrível Aí teve a marcha da chuva Como era isso? A marcha da chuva Não Choveu Choveu E esse percurso A gente fez um percurso maior Desse a toda brigadeira E a gente ia Fazer a concentração Dentro do parque do Ibirapuera Então era um percurso bem Bem, bem, bem longo Bem maior Menina Chovia E o povo foi embaixo de chuva Não E a gente de madrugada O povo foi embaixo de chuva Assim Todo mundo que tinha Problema respiratório Foi curado Todos Todos E a marcha crescendo E crescendo E crescendo Porque um evento Assim É quase que natural Que ele vá se desgastando E vá perdendo a força Poxa, 30 anos 30 anos 30 anos Esse ano Então Foi Porque a gente tem que considerar Que nós estamos vindo Pós pandemia Sim Muitas pessoas não saem de casa Ainda Ainda há pessoas que não saem de casa Outras que Enfim Que ficam com mais receio Mais receio Uma multidão Uma multidão Nenhum caso Pelo contrário Ao longo desses anos Tem gente que começa a marcha de cadeira de rodas E termina Andando Outros curados de várias enfermidades Outros marcham por pessoas que estão hospitalizadas E as pessoas são curadas Outros até Bom Já teve casos de casamento Que o cara olha pro lado e vê Já teve gente que restaurou casamento Porque se reencontrou na marcha E tudo mais Olha Os testemunhos são inúmeros Inúmeros Mas o mais maravilhoso É todo mundo entregar o louvor a Jesus Sim Parece um dia no céu A gente do alto do caminhão É O ano que vem você precisa ir No caminhão Do alto do caminhão Eu guardo um cantinho Esse caminhão é concorrido Gente Você imagina Não gente Esse ano Ocuparam todo o nosso caminhão O primeiro e o segundo caminhão Não teve como A gente Nem Mas tem vários Esse ano nós já tínhamos Bota um terceiro caminhão Não Esse ano nós tínhamos Acho que 12 ou 13 trios elétricos Ai que demais A gente começa a marcha Sai às 10 da manhã Já com uma multidão pra frente E outra atrás A marcha pra Jesus Pra mim Ela é como você ir Pro mar E entrar no mar E ver aquelas ondas Aquele mar lindo Aquela brisa Aquela coisa maravilhosa Se você for pra um rio Grande Que nem um Amazonas Você não vai sentir o que você está no mar Você vai sentir outra coisa É uma questão de ambiente local e dada Marcha pra Jesus E Israel pra mim é assim São únicos A marcha pra Jesus E a gente vai ter marcha pra Jesus Gente 7 de setembro tem marcha pra Jesus em Sorocaba Ah é? É Que legal Tem 7 de setembro Marcha pra Jesus em Sorocaba Eu achei que era só em São Paulo Uma vez por ano Não Não Vai ter marcha pra Jesus em Salvador Já tivemos em Natal Já tivemos em Vitória Né? Tem Niterói de 24 de setembro 24 de setembro tem em Niterói Marcha pra Jesus 2 de novembro em Goiânia 2 de novembro em Goiânia 24 de setembro em Dayatuba 24 de setembro também tem Dayatuba Olha gente Vocês podem entrar no site Marcha pra Jesus É marcha pra Jesus Ou marchaparajesus.com.br Marchar com Jesus A gente marcha todo dia Marchar com Jesus A gente marcha todo dia Mas para Jesus Pra entregar um louvor Uma adoração Pra entregar a oração Pra Pra Porque quem Amor é atitude É Não é só palavra Amor é atitude Falou hoje em dia Tá tão banalizada a palavra amor Nossa Pessoal acha que só te falar Eu te amo Já tá amando Não é atitude O que que significa o amor O amor te faz fazer o que? O amor te move aqui O amor faz com que você haja de que forma Fale de que forma Fale de que forma Pense de que forma Né? Ande de que forma Então o amor é uma atitude Assim como fé é uma atitude As coisas espirituais Elas são atitudes Porque você cresce e pensa como Você fala como Você Olha pro outro como O que a fé faz Te movimenta de que jeito Sim Então amor É atitude Você ama Jesus Então você vai estar na marcha E olha Agora dá vontade de pegar esse calendário E ir seguindo a marcha pelo Brasil Ai vamos 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 Karina Vamos marchar Nossa Vamos pra Salvador Marchar É uma das marchas mais lindas Salvador É na beira da praia Assim sabe A gente vai beirando assim E a concentração é ali no farol Nossa Ai mas é de Não Na praça Quando que era Salvador Vê Salvador Porque você falou Você comparou um pouco Com a história de Israel Eu tava conversando com você Que eu voltei de lá Também já assim Diferente E no dia da marcha pra Jesus Eu lembro que também Eu fui tão impactada Pra mim Foi tão bom Foi impactante mesmo Que eu cheguei em casa Eu falei Nossa Mas podia já ter uma ao mês que vem Né Podia Porque realmente faz falta Faz falta É algo que Você Parece que você tá no seu lugar ali Você tá adorando com outras pessoas Assim como em Israel Você tá num lugar De tantos milagres De tanta história De pessoas que tão indo Do mundo todo pra lá Né Buscando se fortalecer Na fé Orando Então realmente é muito impactante É E nos recarrega Pra períodos maiores Onde a gente não tem oportunidade De estar assim É muita coisa que você recebe Que você Não dá pra digerir tudo na mesma hora Você vai digerindo É Eu acho a marcha pra Jesus Assim um divisor de águas Assim pra mim Começa um ano Aí vai vir o outro No próximo ano São Paulo Vai ser Corpus Christi É 8 de junho Em São Paulo Salvador Você achou? 10 de setembro 10 de setembro Tá perto já 10 de setembro Vamos Cadê o outro site de passagens? Vamos, vamos, vamos Karina Vamos Ai, eu já fico com o Siricotico Não, vamos Vamos Você vai amar Amar de Salvador A gente vai beirando a praia Ai, a coisa mais linda do mundo Você vai Sabe Vem aquela brisa Aquele lugar lindo Que é Salvador Que é maravilhoso O povo também Cantando E dançando E celebrando E orando E dando as mãos Ai, é demais É Ai, gente Eu quero te dar os parabéns, viu Por tudo que você tem feito Pela sua perseverança Pela sua persistência em seguir firme Como eu disse, não é fácil Porque o lado contrário Quanto mais força Quanto mais a gente avança O lado contrário também sabe Do perigo de você levar outras vidas pro Senhor E tenta te colocar pra baixo Verdade Mas o Senhor vem e fortalece Pra aqueles que escolhem Pra aqueles que mesmo, né Em cima Abaixo de tanto obstáculo De tanta pedrada Aquele que decide Porque é uma decisão diária É Eu decido, Senhor Porque eu sei tudo que você já fez pra mim Tudo que o Senhor já faz na minha vida Então, cada coisa que ele dá Cada milagre que ele realiza Nos torna mais fortes É por isso que a gente segue em frente Isso mesmo Né Então, eu vejo tudo que você já passou Tudo que a gente ainda vai passar Porque os tempos estão cada vez mais difíceis E eu falo pras pessoas Não se amedrontem com os tempos Que estão ficando difíceis Se fortaleçam cada dia mais Aproveitem da oportunidade Pra gente se fortalecer Pra gente se unir Pra gente estar em comunhão com outras pessoas Que pensam da mesma forma Verdade Enquanto a gente pode Né Pra ajudar outras vidas E você tem feito isso Você não desistiu muito Pelo contrário Você segue prosperando Você segue inspirando outras vidas Então, com o teu testemunho Com o testemunho eterno, né Que não para Não E que eu falo Por mais que a gente vá Ele permanece Ah, bem Se Jesus não voltar antes Verdade Vai continuando Você percebe Que os tempos estão mudados Que existe mais Uma pressa Em se pregar a palavra Pra levar mais vidas Pro Senhor Assim como também Há uma pressa Do inimigo De tentar evitar tudo isso Palpável Né Palpável Olha Eu nunca vi Tanta gente Tentando suicídio E suicidando-se É E entre adolescentes Gente Eu não vou longe Dez anos atrás A gente tem um trabalho Muito grande com teens Muito grande com teens Dez anos atrás Você falava assim Você vai pro inferno A pessoa Pelo amor de Deus Não posso nem falar Hoje você fala Vai pro inferno Ok E quer ir pro inferno mesmo Não tá nem aí Não tá nem aí não Vai pra mídia Vai pra não sei o que Eu sou do inferno Eu sou do... Virou achando legal Achando legal Moderno Que é do diabo Que a pessoa fala Que é do diabo Acho que é a coisa mais Há uns dez anos atrás Morrer Hoje Não Como é que morre Hoje ser revoltado É legal Não ser revoltado Essa geração Com muita infelicidade É a geração do quarto escuro Meu Deus do céu A pessoa tá na casa do teu lado E manda Um áudio Porque digitar É tudo código Outro dia me mandaram lá SL Eu falei Meu Deus Que poder O que é SL É sei lá Ah eu também não sabia Me atualiza Porque eu tô por fora Eu falei Caramba O que poderia ser SL Eu falei Sem limites Eu falei Sem limites Seja louvado O que a gente tá tentando Sou livre Sabe lá É sei lá É sei lá É sei lá Falei Cacilda Como é que eu vou saber O que é isso Como é que eu vou Então assim E a principal causa mortes hoje É depressão Eu achava que a pandemia Deixou as pessoas melhores Mas deixou pior É Bem pior Desorganizadas Enlouquecidas Cruéis Muito cruéis É A gente vê na internet Às vezes Um ataque de ódio Uns cancelamentos Uns bullying E o que você fala Pelo amor de Deus O que é isso Por que tanto ódio em cima Por que tanta loucura assim Uma coisa Então realmente O diabo tá com pressa O inferno tá abrindo a boca assim E tragando Mas a boa notícia É que as portas dos céus Estão abertas E milagres tremendos Maravilhosos também Têm acontecido Então Então você que tá aí Que tá nos ouvindo E que você tá rodeado De uma multidão De morte De escuridão De depressão De remédios Sabe? De loucura De droga Você pra levantar Você precisa tomar alguma coisa Pra continuar também Pra deitar também Olha Tá na hora De você Reencontrar a vida De você Renascer em Cristo Porque do jeito que você tá vivendo Você tá se matando Você não tá vivendo Você tá se matando Você tá se suicidando E encontrar Jesus É a melhor coisa Que pode acontecer Com o ser humano É a melhor coisa Que pode acontecer E você que tem Esse encontro com Jesus Mas não sabe viver Olha Tem esse livro aqui Da Bispa Fê Que eu quero falar É, vou ouvir Que é o mais que ver Que vai te ensinar A ser mais que vencedora Olha Gerenciando emoções Como que que eu faço Com meu coração Com meu louco coração Doido Ou deprimido Ou choroso Ou angustiado Ou cheio de ódio Então aqui Tem assim É um manual Isso aqui Se os meus sonhos Posso ter Posso não ter Tô sonhando pra mim mesmo O que que é sonho Como é que vive Que hora que deixa De ser sonho Olha De bem com o seu passado Você tá de bem com o seu passado Como é que tá Você e o seu passado Então são assim São segredos Sim Eu falo que se as pessoas Percebessem É O quanto a gente pode aprender E se transformar Conhecendo mais a palavra Conhecendo livros Que edificam A nossa fé Elas teriam muito menos tempo Pra ficar em redes sociais Gente Se amargando É E às vezes não tá nem amargando Tá lá Deixando a vida passar E fica Ai mas por que o senhor Não fala comigo Por que Deus não fala comigo Então gente Mas você tem tempo Pra escutar É As pessoas não Ele não vai falar no meio Às vezes ele dá uma mensagem ali Que chega Que fala Opa eu tô aqui Pra você Mas é pra você sair dali E encontrar com ele Que às vezes vem uma mensagem Que vai te tocar Então Pra vocês Que às vezes não sabem Gente Como Ter mais intimidade Com o senhor Como discernir A voz Do Espírito Santo Como discernir O que ele quer pra você Pra sua vida A direção Tenha menos tempo Pra internet E realmente busque A conexão Porque essa conexão Não vai surgir Do nada Se você não tiver Uma decisão Se você não deixar de lado Coisas que não te edificam Coisas que não te levam Pra lugar nenhum Se você não parar De se distrair Com todas essas Ofertas que o mundo dá Todas essas besteiras Achar que tá sendo feliz E a hora que cair na real Tá vendo que você tá iludido Que aquilo não te supre Então se você não decidir Deixar coisas de lado E colocar-se numa postura Onde Deus é a tua prioridade Onde Jesus é a tua prioridade A tendência é você se perder Cada vez mais Você tá mais perdido Achando que se encontrou Porque uma multidão Tá com você Mas uma multidão de perdidos Não chega a lugar nenhum Então é preferível Você tá sozinho Com Deus Com Jesus No caminho certo Com paz Do que você tá rodeado De uma multidão perdida Então parem mais Pra pensar E busquem O porquê que você não tá Tendo a conexão com o Senhor Porque você não tá Escolhendo por isso Então escolha por isso hoje Porque é muito mais gratificante Te traz paz Te traz plenitude Eu falo por mim mesma Eu achava que eu tinha Uma série de coisas E quando eu me dava conta Eu falava Não, isso aqui não me supre Eu queria mais Como a gente já conversou Então hoje Pode não tá tendo Nada de material Pode não tá vindo likes Pode Eu posso tá Divorciada Pra você Que como diz Perder um filho Perder um marido Quando você tem o Senhor Que te ampara Que é a tua pedra Ali o teu alicerce Nada disso te abala Você pode se abalar Emocionalmente por momentos Porque somos humanos Mas ele te segura Ele te levanta Ele te restaura Então não deixe de ter O seu alicerce no Senhor Na palavra dele Porque ali você conhece O caráter dele O que ele deseja De você O que vai E não é o que ele te deseja De você Pra que você O agrade Porque ele Só quer ele ser agradado Não Porque o que o agrada É o que vai te agradar Porque ele se agrada Quando você tá feliz Então se ele tem Aqueles desejos pra você Porque ele quer te ver feliz Ele sabe que aquilo Que ele te deseja É o melhor É o que vai te trazer alegria Te dar paz Te dar entusiasmo pra viver Então busque por isso Pare de ficar distraído Com o mundo Porque daí Você vai estar segura Onde quer que você esteja Em qualquer lugar do mundo Sozinha Acompanhada com filho Sem filho Você vai estar segura Você vai estar em paz Mesmo no meio do mar Sozinha Na turbulência Com a tempestade Você vai respirar Ofegante por alguns momentos E ele vai te tranquilizar Agora Sem ele Realmente Não tem saída Não tem Não tem solução É só perdição E o mundo Está repleto De pessoas Para nos levar Para baixo Que são pessoas Que estão influenciadas Pelo mal Só que assim O diabo Que querem resolver A nossa vida Com o mal Sim Não vem cá Vou resolver tua vida Toma uma É Não vem cá Vou resolver tua vida Vem encontrar fulano Ou vai para ciclano Ou vai para tal lugar Ou experimente isso daqui E a pessoa Assim Às vezes ela está até bem intencionada Só que ela está Perdida também Perdida também O que ela tem é isso Olha Espera aí Você está perdida Espera aí Vamos se perder mais um pouco Que assim Exatamente E eu vejo muitos cristãos também Que às vezes falam Ah eu faço e tal Mas quando eu estou no meu outro ciclo O ciclo de trabalho Eu procuro me adequar um pouquinho Ao jeito deles Então eu bebo só quando eu estou ali com eles Para não ficar tão diferente Mas nós temos que ser referências Para aquelas pessoas A gente sabe O quanto a gente É transformado O quanto faz bem Cada vez mais Está de acordo com a vontade De Deus Então a gente Tem que ser referência Para aquelas pessoas E não se envergonhar Por sermos Um Um por cento Daquele grupo De pessoas Que a gente convive Então eu vejo muita gente Se envergonhando Ah vou ficar quieta Eu não vou nem falar de Deus Nem de Jesus Eu vou Vou tomar Vou botar nessa taça E deixa aí Outra coisa Para ela parecer Que eu estou bebendo álcool Sendo que eu não bebo Então as vezes a gente tenta Aparentar algo Para o mundo Quando que a gente tem que Aparentar realmente É O mundo está esperando Ver luz em você É Exatamente Ele está esperando Você ver Ver alguma coisa diferente É Seja uma luz Mostra uma opção É Mostra que dá para ser feliz Sem se arrebentar Gente Dá para ser feliz Sem azaração Não precisa se azarar Para ficar feliz Você pode Ser feliz Com coisas boas Saudáveis Que você se orgulhe Inclusive Que você se sinta feliz De praticar Sim Né Sim Então eu acho que é Esse o conselho Que eu deixo para as pessoas Que estão Nos ouvindo E eu queria que você Desse um último conselho Que a gente poderia Ficar aqui Até a data Da Marcha para Jesus Eu podia ficar aqui Manda a gente Tem pizza História não falta Gente Tem muita história Eu quero levar também A Karina para o meu Eu vou Também Eu quero Quero saber todas as histórias Eu vou Mas eu quero O conselho que eu quero te dar Sabe o que que é Você é uma pessoa Tão especial Mas tão especial Que não existe Outra igual Não é clichê Não existe Não existe outra igual E tenha certeza Que Deus Que Deus é o Deus Abundância Tanto que você vê Tantas frutas Podia botar Todas as vitaminas Uma fruta só Para que fazer tantas Cada uma de uma cor Cada um de um jeito Mas ele não é do desperdício E ele desejou a tua vida Você pode não ser a pessoa Que teu pai desejou Que a tua mãe desejou Você pode não ser nenhuma dessas Mas ele desejou a sua vida Nessa geração Você é uma peça muito importante Sabe um quebra-cabeça? Não vai ficar completa Sem faltar uma pecinha Você é essa pessoa importante Que Deus olhou do céu e falou Preciso dele Preciso dela Nessa geração Talvez você esteja Num desencaixe total Não encontrou O teu lugar A tua missão Vem pra Jesus Não é É mais que religião Jesus Muda a nossa vida Assim como aconteceu No calendário Sabe? Antes de Jesus Depois de Jesus Zero Se alguém quiser acreditar Bom pra pessoa Se não quiser acreditar Toda vez que ela tiver Que por uma data Ela tem que por 2022 E com você vai ser assim Vai ser tão uma outra história A melhor história A história que você foi criado Pra viver Quando a gente vive O que não foi criado pra viver A gente vive errado Aí dói Porque você tá errado Porque você tá vivendo Uma coisa que você não foi criado Pra viver Então isso causa Um monte de desajuste Por mais bonito que seja Agora quando a gente Vive a história Que a gente foi criado pra viver Por pior que seja A calamidade Sempre tem um caminho Sempre tem uma resposta Sempre tem um amanhã Sempre há Uma disposição Uma alegria De viver Vem ser sua melhor versão Não abra mão de você Não se deixe perder Procura pelo menos Entrega a tua vida pra Jesus Vem Renascer Em Cristo Em Cristo E viver os melhores dias Na tua vida Receba essa palavra Amém Amém E não tenham medo De serem intensos De entregar tudo Porque quanto mais A gente entrega Quanto mais coragem A gente tem De deixar pra trás Coisas que não edificavam A nossa vida E escolhe Por Jesus Escolhe pelos seus caminhos Todos os dias Mais ele completa Com bênçãos Mais ele completa Com paz Essa mesma intensidade Que a gente se entrega É a intensidade Que ele retorna E que ele nos fortalece E que faz com que a gente Queira mais E que a gente fale mais E que a gente confie mais Então Vá E vá sem medo Vá sem medo Tantas pessoas Tantos testemunhos Já passaram por aqui E vocês viram Com ninguém foi diferente Com todos Que a gente vê aqui na Bíblia Que entregaram sua vida Ao Senhor Que foram fiéis Pessoas também Como nós Imperfeitas Mas que optaram Por escolher a Jesus Que se deixaram ser Transformadas Que deixaram ser Moldadas Novamente Renascidas Literalmente Todas as pessoas Hoje em dia São lembradas Tem o seu lugar no Senhor Na eternidade O que é o principal Porque a gente está aqui Só de passagem Tudo isso aqui Faz parte A gente está aqui Para viver Para dar o nosso melhor Para levar outras pessoas Mas o mais importante Está por vir O melhor está por vir A palavra nos diz Então tantas profecias Se cumpriram Tantas outras Estão por vir E nós já sabemos Quem lê a Bíblia A gente sabe Que no final A gente vai se encontrar Para um período Mais lindo E eterno Com o Senhor E eu espero te encontrar lá Se você ainda não Fez essa opção Faça hoje Entrega o seu coração Ao Senhor E pode ter certeza Que Ele vai transformar A sua vida Não só a sua vida exterior Não só aquilo Que as outras pessoas Podem ver E podem estar julgando Mas principalmente A tua vida espiritual O teu interior Que isso nada Nem ninguém Pode mudar Pode suprir E pode te tirar Quando você tem O verdadeiro encontro Quando você compreende E escolhe por isso Que essa seja A sua maior escolha A sua principal escolha Diária É isso que eu mais desejo A todos vocês E quero Posso fazer uma oração? Com certeza Fazer uma oração Para você que está assistindo Tá? Deus Todo-Poderoso Amém Em nome de Jesus Eu coloco cada um Que está aqui Junto conosco Nesse podcast E eu te peço Que a tua luz Invada agora Cada coração Olha Senhor Olha onde estão Olha o que estão sentindo Olha o que estão pensando O Senhor é Deus Que pode fazer Muito além Daquilo que a gente Pode pedir Pensar ou imaginar Todo desajuste Toda loucura Toda escuridão De depressão Toda revolta Toda dor Sai agora Em nome de Jesus Receba amor De Deus Na tua vida Seja agasalhado Agasalhado Pelo amor De Deus O Espírito Santo Venha sobre você E que se inicie Um novo tempo De alegria De paz De vida Com Jesus Receba agora Desta paz Desta presença De Deus Desta luz Desta vida Desta cura Em nome de Jesus Amém 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 Querida Obrigada Amém Ficar com você Gratidão E que você receba De volta Cada vez mais Tudo isso que você deseja E que você faz Por tantas pessoas Seja assim com você também Sua linda Abeçoada que você transborda. Linda por dentro e por fora, gente. Vou estar lendo o livro, vou estar levando o seu presente pra minha mãe, que eu tenho certeza que vai ser um bálsamo também pro coração dela. Amém, amém. Muito obrigada. Um grande beijo. Linda. Em toda a sua família. Obrigada. Em todos os fiéis, em todo mundo que te acompanha. Continue acompanhando mais da Bispa Sônia nos canais dela, na TV, na rádio. Olha, são tantas formas, tantas emoções que não tem como. Então, que você seja imensamente edificado também, que compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, pra que esse testemunho edifique ainda mais outras vidas. Faça a sua parte também. Então, um grande beijo e até o próximo Positivamente! Positivamente! Obrigada. Positivamente! Positivismo! Positivo. 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 Amém.